Música Salve, salve, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando agora na tarde dessa segunda-feira para trazer as principais informações e repercutir as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Inicialmente, nós colocamos aí no nosso chat uma enquete perguntando a você, rubro-negro, se depois do jogo de ontem, qual a sua expectativa para a quarta-feira diante do São Paulo? Continua acreditando na vitória ou estou muito pessimista agora? Então, a galera continua acreditando na vitória e 83% estão acreditando. Então, vamos começar o nosso programa já cumprimentando os amigos que estão chegando aqui conosco. O Flá 100%, Marquinhos, houveram erros de arbitragem graves nas partidas do Corinthians contra o Atlético Mineiro e nas partidas do Vasco contra o Grêmio, porém, só estão citando a partida do Flamengo que teve erro. O Flá 100%, desculpa, Marquinhos, acabei me equivocando, houveram dois erros no jogo do Flamengo, sim, a não expulsão do Aleiro, que deixou a chuteira na cara do Ayrton Lopes. E a expulsão já gerada do Maguinho, o Flá 100%, porém, foi pênalti dele, sim, não teve nenhum erro que influenciasse no resultado final da partida. O Antônio Norato, salve Marquinhos, amigo do chat, para mim, o importante foram os três pontos, o resto, com o tempo, se ajusta, like amassado, é isso aí, né? Um abraço para você, Antônio. O Gil Devam, boa tarde, Marquinhos, estou na liderança do Cartola dessa primeira rodada, olha aí, parabéns, nem olhei minha pontuação. O Aldenia Alves, o juiz, estava muito mal ontem, aliás, como toda a arbitragem do futebol brasileiro. O Jefferson Ramos, Marquinhos, a choradeira começou, e muito, né? Eu não vi nenhum erro do árbitro, aliás, eu vi um erro do árbitro, que ele deveria ter expulsado aquele jogador do Atlético, que chutou lá a cara do Ayrton Lopes, para mim, foi o único erro dele. O Eduardo Aquino, boa tarde, Marquinhos, Flá sunção, like amassado. A Kika, boa tarde, Marquinhos, Flá sunção, salve. O Luiz Fernando Lima, boa tarde, Marquinhos e demais participantes do canal, like sim, abraços, saudações, o Bruno Negros. O Carlos Eduardo, Flá, boa tarde a todos, o Flá 100%. O Flamengo precisa evoluir bastante, pois já são agora 115 rodadas sem liderar o Campeonato Brasileiro. Pelo tamanho e investimento no elenco, isso não pode acontecer. O Carlos Eduardo, Marquinhos, o Flamengo pode ser campeão, apesar do Tite, claro. O Kika, boa tarde, Antônio Norato, salve, tamo junto. Antônio Civaldo Guimarães, boa tarde, Marquinhos, saudações, o Bruno Negros. A Kika, boa tarde, Eduardo Aquino. O Kim Siqueira, que é membro do canal, boa tarde, Marquinhos. Vou continuar acreditando, mas o Flamengo não jogou bem ainda, nem na Libertadores, nem no Brasileiro. O Brasileiro começou ontem, né, pessoal? O Antônio Norato, Kika, salve, minha amiga, boa tarde. O JJ, muito choro. O Flá 100%, sim, Marquinhos, dois erros. Alejo que aceitou a chuteira na cara do Ayrton, mas eu também que o Marquinhos não deveria ter sido expulso. Alucidava Teixeira, boa tarde, Marquinhos. O Eduardo Aquino, Marquinhos, Flá sunção no Cartola, estou na décima posição. Olha aí. E qual é a minha posição? Olhem lá a minha posição, que eu nem tive tempo. Quando eu olhei, ainda estavam dando manutenção e eu nem pude olhar a minha posição. Mas olhem aí para mim, por favor, né? Não devo estar bem colocado, não. Mas o Eduardo Aquino, boa tarde. Kika, salve, boa tarde. Deixa eu ver aqui, como é se eu consigo ver minha posição aqui, né? Não, vamos ver. Depois vamos para a live, depois a gente vê isso. O Henrique Messias está passando pano. O Flá 100% só pode participar de uma liga no Cartola? Depende, né? Se você for Cartola, pró, não. Mas se você não for, eu acho que sim. O Passini, boa tarde, Marquinhos. Eu vou fazer análise de cabeça fria agora. Que sirva de lição. Esse susto que passamos ontem. O time ainda anda se desligando muito. O Jefferson Ramos estão reclamando porque os próximos jogos são contra o São Paulo. O Arnaldo Oliveira, torcedor e paulista, disse que o Atlético Goianiense foi operado, nem assistiu o jogo, para falar essa barbaridade. A Cláudia Moraes, boa tarde, Marquinhos. O José Fernandes, o gramado do jogo de ontem não deveria ser permitido. Justamente, eu não sei como é que a CBF não faz uma vistoria nos estádios que vão receber jogos da Série A e da Série B do futebol brasileiro. O Gordinho Tim, ontem, além de tudo, o gramado atrapalhou muito, né? O Fla 100%, sofri mesmo, então só posso participar de uma liga. O Albimor Miranda, boa tarde, Marquinhos. Não queremos defeito importante, é a vitória. O Marcelo Cavalcante, futebol apresentado de péssima qualidade. Não, tabela, sem triangulação. Só bola alçada, choveria um péssimo. O Antônio Batista, boa tarde. Parece que o Flamengo perdeu o jogo, é inacreditável, esses torcedores. O Bruno Reis, boa tarde, Marquinhos. Estou preocupado com a lerdeza, peraí, com a lerdeza do Tite e a passividade do nosso time. O que acha? Ah, pessoal, eu estou querendo crer que ontem não estávamos numa tarde boa, né? Que, graças a Deus, que na tarde boa nós conseguimos ainda vencer, né? O Carlos Eduardo Marquinhos, desse jeito que o time está jogando, você acha que o Tite chega até o fim do ano? Pessoal, não vamos ficar pensando nisso, pessoal. Vamos acreditar no trabalho. Vocês já ficam agorando treinador se vai ficar até o fim do ano? Eu não penso nem nisso, eu vou acumulando trabalho aí. O JJ, aquele time do 15, joga muito, mas o orgulho da nação está de parabéns. O Flamengo errou muito nos dois primeiros quartos, pessoal. Uma das nossas bolas mais fortes, que é os três pontos, a bola não caiu. Por isso que nós perdemos o jogo. O Flam 100%. Você viu que o presidente do Atlético Goianiense tem arbitragem com máfia para roubar o Flamengo, Marquinhos. Fernanda Penedo, bom dia, Marquinhos. E chat, vejo uma boa galera dizendo que estão querendo derrubar o Flamengo. Como a escolha do campo de ontem, a demora no julgamento do Gabi, tipo um complô. O que tu acha? Eu acho que é muita teoria da conspiração, pessoal. O Mauro Senna, boa tarde, Marcos. É lamentável o futebol apresentado pelo Flamengo. O Tite, infelizmente, tem limitações técnicas. O time não progrede taticamente. O Kim Siqueiro, o Mauro César, falou que o pênalti não foi intencional, então não deveria ter sido marcado. KKK foi pênalti. Claro que foi pênalti, rapaz. Claro que foi pênalti. O Lucas Montenegro, Marquinhos. Todo time joga a vida contra o Flamengo. Temos que melhorar sim, mas não vamos achar que o time é fraco de jeito nenhum. O Eduardo Aquino, Marquinhos. Flamengo, você está em 31º lugar com 49. Ah, rapaz. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado. O Flamengo, Marquinhos. Aviso o Mauro César que, sem querer, também é pênalti. O Flamengo, o time voltou ao modo banana. Vamos perder tudo em 24. Os caras não querem mais vencer. O Flamengo, 100%. E que não se pode cortar a boca de um adversário. O Flamengo, o Palmeiras. O Palmeiras deu show no Barradão. Aquele 1x0 foi mentiroso. O Flamengo, o Flamengo, 100%. Mas é porque o pessoal fica nervoso. O Marquinhos, muito passional e assim mesmo. O Bruno Reis. Marquinhos, você preservaria algum para a quarta? Alguém para a quarta? Não, pessoal. Tem que ver quem está desgastado fisicamente. Quem estiver desgastado, substitui sem problema nenhum. Nós temos elenco para colocar um bom substituto para cada posição. O Cláudio Cavalcante. Boa tarde, Marquinhos. Você tem informação sobre o Vinha? Não. O Vinha fez ontem exame de imagem lá ainda em Goiânia e deu tudo negativo. Ele voltou com o grupo. Ele está no Rio de Janeiro. A gente tem que esperar. Agora o Flamengo se reapresentou às 15 horas. Então a gente tem que esperar as notícias do treino de hoje para ver como foi o Vinha. Se já treinou. Eu acho que ele só vai treinar amanhã. O Gordinho tinha em cara na primeira rodada. O cara já está questionando o trabalho do Tite. O Kika, boa tarde. Flacen, salve. Carlos Eduardo Marquinhos. O time feminino está perdendo de dois anos. É brincadeira, né, pessoal? Brincadeira. Eu comecei a assistir o primeiro tempo. Estava 1 a 0. Já virou. O Maurício Antônio Marquinhos. Roubamos o Atlético ontem. O Jefferson Ramos. Só vale o não intencional. Quando é para o Flamengo. Quando é para os outros, é marcado. O Antônio Batista. Isso porque ainda não perdeu. O Flamengo 100% vergonha. Esse Flamengo feminino só leva fumo. O Líndio Maul. Oliveira, boa tarde. Marquinhos. Eu acho que se o técnico do Flamengo Futebol Feminino não ganhar hoje, eu acho que ele vai perder o emprego, né? O Bruno Reis. Fiquei chateado com a final do Orgulho da Nação. Entramos dormindo e já acabou o ciclo do Gustavinho. Os dois primeiros quartos nós não jogamos, né, pessoal? Nós não acertamos nada. Enquanto eles acertaram tudo. A Cláudia Moraes. O Neto falando e tentando convencer que a falta foi do Pedro no lance da expulsão. Quem tem boca diz o que quer. O JJ, Mauro César, ontem errou muito na análise. O Flamengo Centro, olha o grande amigo Flamicha aí. O Passini, Maurício Antônio, você estava xingando o Marquinho no comentário. Você não é flamenguista, seu vascaíno. O Edileuza Barbosa. Pessoal, eu estou light hoje, né? Vocês podem se provocar o tanto que vocês quiserem, que eu não estou nem aí. O Edileuza Barbosa. Marquinhos, os comentaristas da Jovem Pan, não entendem de nada de futebol. Podiam comentar outra coisa, menos futebol. Dizem que não foi pênis do Mega Pessoal. Eles entendem de futebol, mas só que eles só levam para o lado dos paulistas, né? Se for para o lado do Flamengo, aí é que a corda vai para o outro lado mesmo, né? O Maurício Antônio, o time Tite Carioquinha não parâmetro. O Flamengo 100% falta do Pedro no zagueiro Alex. O Flamengo 100%. O Maurício estava dizendo que você é uma piada, Marquinhos. O NewSJ acho que o Tite não está contente no Flamengo. Não caiu bem em defender outro técnico. Quem pagar o salário do Tite é o Flamengo. A Cláudia Moraes. Precisamos começar a mesclar o time. Não precisamos ter um time titular fixo em todos os jogos. Mas ele vai fazer isso. Foi o que ele quis dizer naquela entrevista dele. O Cláudio Cavalcante. Marquinhos, no Flamengo, o Santos no ano passado expulsaram o Gerson dizendo que ele tinha dado uma cotovelada. No adversário, nem sequer ele deu gatilho. O Mauro Senna Marcos. O Arrasca deveria jogar jogo sim. Outro não. Ele não está bem. Não está, né? Esses últimos jogos não jogou nada, né, pessoal? Diga-se de passagem. Geraldo Ramos. Boa tarde, Marquinhos. Montanha no Espírito Santo na área. O passinho de noite triste. Noite triste para o basquete. Fiquei muito triste. Pois é, né? O time não engatou ali. Não engrenhou nos dois primeiros quartos, né? O Egídio Batista. Boa tarde para todos da live. Vamos passo a passo e na final gritaremos campeão. Reginaldo Vitória. Boa tarde, Marquinhos. E chatos. José Dito Vasconcelho. Boa tarde, Marquinhos. Amigo, like confirmando. O Flávio Rosa. O Flamengo está precisando de um lateral direito. Marquinhos. Os dois que a gente tinha não puderam jogar ontem, né? O Gordinho tinha aqui. Tem muita gente torcendo contra o Flamengo. O Leonardo Rodrigues. Boa tarde para todos. E ontem jogamos muito mal. Jogamos. Não diga se passar. Jogamos muito mal, né? A Edileuza Barbosa. Dos remédios só não falaram o lance do Ayrton Lucas. Ninguém fala, né? Do Ayrton Lucas ninguém fala. Quando é a favor do Flamengo, ninguém fala. O José Raimundo. Ah, esse time feminino é muito ruim. Estava assistindo, mas dá raiva. O Flacen. Puxa saquismo para os paulistas desses pseudo-comentaristas de grandes emissoras e rádios paulistas. O Bruno Reis. Espera aí que subiu aqui. Espera aí. Pronto. O Bruno Reis. Marquinhos. Estamos com problema de marcação. Por isso, o Pulgar está sobrecarregado. O que acha de um meio campo com Pulgar? Ala e gesto. Bom, meio campo, né, pessoal? Muito bom. Carlos Eduardo. Marquinhos. Pulgar caiu de proção. Você concorda? Concordo. Eu acho que o problema do Pulgar é físico. Físico. O Paulo Araújo, vergonha. A escultura que não foi pênalti. Essas pessoas não sabem o que é o futebol simples assim. A Fernandinha Peneira. O que você acha sobre esses desgastes do jogador do Marquinhos? Eu acho normal, pessoal. Desgaste não é porque jogou muito ou porque jogou pouco. Desgaste, às vezes, o músculo se cansa do nada, né? É normal. Tanto faz. Eu vejo muita gente. Ah, com três meses de temporada já está de gastar. Isso tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Isso depende muito do organismo, né? Tudo influi no músculo. O Passini achei meio sem noção o Tite ficar fazendo média com o técnico rival. Será que se fosse o contrário já inventaria ser recípro? Não, mas o Tite, pessoal, no primeiro momento, ele quis defender ali o próprio, a categoria de técnico, achando que o juiz tinha se excedido. Mas não sei se vocês viram na coletiva, ele se redimiu. Ele disse que não sabia que o Jair Ventura tinha ofendido o hábito. Ele falou na entrevista. O Flávio Rosa, as pessoas têm que ver que o Flamengo tem dois times e o Tite está certo. O João Bosco, boa tarde, Marquinhos e Nação, estamos juntos. Adalto, boa tarde, Marquinhos. Grande Adaltão, estamos juntos. O Flá 100%, mas, Marquinhos, temos que reconhecer a qualidade da equipe do 15. Não, o que eu estou dizendo? Antes do jogo aqui, eu falei que o 15 é o grande time da Argentina. É um time fortíssimo, mas dava para a gente disputar ontem o título. E nós não disputamos. O Passini, ainda temos carências em algumas posições, precisa contratar em julho. O Claudio Cavalcante, Marquinhos, eu iria com o Alan contra o São Paulo. Eu vejo o Pulgar desgastado fisicamente. O Pulgar, eu também estou achando que o problema dele é físico. O Silvio José Nicolau, boa tarde, Marquinhos. Vejo muita gente criticando o Arrasqueita, mas naquele gramado, quem iria jogar bem? Ainda tem isso, mas o Arrasqueita não vem do jogo ruim, só ontem, né? Contra o Milionários, ele também foi mal. O Wallace Celestino, o time do Tite nos últimos jogos está horrível. O Flá 100% era expulsão direta para o Alejo. O Bruno Reis, são estatísticas feios. Mas você sabe internamente se jogou bem ou jogou mal. Sempre há coisas para melhorar e creio que no jogo de ontem errei muito. O Maurício Antônio, o Passini, o Flá 100%. Ô Maurício, ou você se comporta aqui na live, eu vou lhe tirar. Eu estou lhe avisando antes, tá bom? Ou você se comporta ou eu vou lhe tirar. Tá bom, amigo? Só avisando para depois não dizer que eu não avisei. O Hélio Amorim, o Arrascaeta não está jogando e Pulgar está fazendo muitas faltas. Tite, técnico, retranqueiro e medroso. Saudações de Maceió. O Rafael Vicente, peraí que subiu aqui. O Rafael Vicente, quem vê futebol feminino é ridículo? Não, Rafael. Tem gente que gosta. Eu gosto, particularmente, não sou ridículo. Cada qual tem seu gosto. Ninguém é obrigado a ter os mesmos gostos, não. Se todo mundo tivesse o mesmo gosto, seria muito chato, amigo. Tá bom? O Flávio Rosa, Marquinhos, mas o gramado estava de fazer vergonha. Total, né? Tinha mais areia do que grama. O Jefferson Pereira, Marquinhos, vem dos últimos três jogos. Nova Iguaçu, Palestino, Palestino e Goianiense. Estou preocupado com jogar a mais o time andando em campo. O Passini... O Passini também deixa de provocar. Vou lhe pedir, participa da live sem provocar ninguém. Não fica atiçando confusão, cara. O Egídio Batista, Marquinhos, agora tem outra modalidade de torcida. A torcida mimimi. Se não ganhar acima de cinco, nem comemoram. O Renan Dantas falar a verdade. O Apto ontem foi muito generoso com o Flamengo. Aonde, Renan? Onde foi que o Apto foi generoso com o Flamengo? Me diga. O Apto, pelo contrário, prejudicou o Flamengo quando não expulsou aquele cara que chutou a cara do Ayrton Lucas. No primeiro tempo ainda. E se você quiser olhar outra situação, olha no lance que o Pedro sofre a falta que é expulso o zagueiro. Olha um pouquinho antes a entrada violentíssima que o Arrascaita leve. Que ninguém está falando nisso. O Mandel Salustiano. Boa tarde, nação. O Flamengo fala 100% o que fazer para o Flamengo voltar a jogar bem a partir de quarta-feira, Marquinhos. Vamos ver. Vamos esperar terminar o jogo. O Bruno Reis e o Clube de Regatas do Flamengo informam que o atleta Vinha se reapresentou melhor e seguem em observação pelo departamento médico. O Brunego, o lateral, retornará em atividade de forma gradual. Então pronto, né? Praticamente, coloca ele fora da partida de quarta-feira. O Bruno Reis decorrer dos próximos dias. O Célio Oliveira. Boa tarde, Marquinhos. Temorada começou ontem. Os jogadores já estão se arrastando em campo. Cansado estou eu, que trabalho de domingo a domingo e feriado. José Niro Vasconcelos, Marquinhos. Só o Ayrton Lucas e Dela Cruz jogou um pouquinho de futebol. O Ayrton Lucas surpreendeu ali de lateral direito. Jogou muito bem. Só acho que ele falhou no gol. Ele não viu. O cara saiu de trás dele. José Raimundo Marquinhos, vocês ficam dando audiência para essa mídia. Vocês? Eu não, meu amigo. Depender de mim, a audiência é zero. O Maurício Antônio e o Tite estão entrando no modo banana. O Cristiano Souza. Boa tarde, Marquinhos. Vamos ganhar tudo esse ano. Concordo. O Rosa Batista. Boa tarde, Marquinhos. O Flamenguista paraibano. É sem noção e insanidade reclamar da lateral ontem. Do lateral ontem. Peraí que subiu aqui. Foi uma casualidade. Porque ter três jogadores de alto nível em uma posição, um ficar sem jogar e custando dinheiro. Vamos ser racional. O Flá 100%. O Pulgar jogou bem pela última vez contra o Palmeiras. O Flá 100% destruiu naquele jogo e depois acabou o futebol desse cidadão. O Adevão Moraes. Boa tarde, Marquinhos. Saudações. Flamenguista, Bruno Rei. Marquinhos, eu coloquei a fala do Delacruz, mas cortou para você. Te marquei no Twitter. Ok? O Jefferson Pereira. Marquinhos, o Arrasca muito mal. Pedro, muito mal. Luiz Araújo. Parece que ele não lê o jogo. E o pior, ele tira um dos melhores em campo, o Delacruz. O Flávio Rosa, Marquinhos, não vi Carlinhos fazendo nada e não vai vingar no Flamengo. Rapaz, o cara entrou 20 minutos. Tu já tá avaliando o cara por 20 minutos. Essa é a nova torcida do Flamengo, pessoal. Essa é a nova torcida do Flamengo. Aí reclama quando o Flamengo vende os meninos da base. O Flamengo vende os meninos da base por conta disso. Por conta de comentários igual do Flávio. Que com 20 minutos ele não viu nada no Carlinhos. O time jogou bem para o Carlinhos jogar bem? Não, pessoal. Não. Calma. Carlinhos entrou com 20 minutos. Num sufoco. O time empatando. Pessoal, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Porque vocês estão muito exigentes. Quem foi o time que jogou bem ontem na primeira rodada, pessoal? Quem foi o time? Me diga um que jogou bem na primeira rodada. Eu gosto da embalagem criativa. Boa tarde, Marquinhos. O Cláudio Cavalcante. Marquinhos, quantos pontos você fez ontem no Cartola? Me disseram que eu fiz 49, né? A Cláudia Moraes. O gramado estava ruim para o Atlético também? Também. O solonio do Justino. Jogador desgastado. Nidia. Tem uma olhada. Brincadeira. Vi os times do Tite. É assim. Essa draga aí. Retranca total. Enquanto estiver ganhando, tá bom? A embalagem. Oi, Cláudio Cavalcante. Lamentava a postura do Maurício e do Passini. Que, na verdade, se chama Gibim. O Antônio Norato. Embalagem criativa por Marta Santos. A Marta Santos hoje, Salva Nildo. O Reginaldo Vitória. Marquinhos, quando o Flamengo faz um gol, o time baixa muito as suas linhas. O Leonardo Rodrigues. Podem apostar quem vai pagar essa apresentação ruim de ontem. Óbvio, o dia antes de tudo que aconteceu. Vamos meter a pé nos bampos, se Deus quiser, né? A Passini fala 100%. Eduardo, fica na sua aí. Pessoal, se vocês querem brigar, vocês três aí, arranjem outro lugar para brigar, pessoal. Não fiquem atrapalhando a live. Quem quer participar normalmente. O Embalagens Criativas, oi, Antônio Donato. Eu não vou ficar lendo mais nenhum. Vou avisando. Carlos Eduardo falou, Marquinhos, o sorteio da Copa do Brasil vai ser quarta-feira, 14h30. Você vai transmitir? Não, porque eu vou estar trabalhando, né? Mas vai ser 14h30, quarta-feira, dia 17. Deixa para avisar em cima da hora, né? A CBF. O Passini, não vou dar cartaz para o Troll. E outra coisa, não pode transmitir, não, hein? A CBF derruba a live. Não vou dar cartaz para a Troll. O Aloysio Azevedo. Boa tarde, Marquinhos. Saudações. O Brunego, Antônio Batista. Eu deixo os outros fazerem mal do Flamengo. Eu não sou Flamengo de corpo e alma. A partir de agora, eu vou ignorar esses caras. É o melhor que você faz, meu amigo. Flávio Rosa, Léo Ortiz, tem que ser titular. O Brito Souza. Boa tarde, Marquinhos. Aqui é o Brito Souza. Saudações, o Brunego. Valeu, Brito. O Tony Bonfim. Boa tarde, Marquinhos. Eu estou deitado assistindo a live com dengue, meu amigo. Puxa vida, é sério, meu amigo. Brincadeira. Por descanso para você melhorar, meu amigo. Deixa eu ver aqui que subiu aqui. Vamos lá. O Jefferson Pereira. Marquinhos, o Tite é muito paneleiro. O Luiz Araújo, muito mal. Ele não tira o cara, morre com ele. O JJ. Todos os analistas de arbitragem foram unânimos que as decisões do Apo foram acertadas. Pois é, mas tem gente até da torcida do Flamengo que está dizendo que não, que foi roubado mesmo. A notícia agora vinha fora do jogo contra o São Paulo. Eu acabei de fazer um comentário aqui que, pelo que o Flamengo comunicou, ele está fora, né? O Ezequiel e a Chaves, com respeito ao jogo de ontem, o Flamengo não está jogando bem desde o jogo do Carioca, mas o Jair Ventura pilhou o time deles com rixa contra nós desde a época do Botafogo. O Claudio Cavalcante. Marquinhos já saiu a escala da arbitragem contra o São Paulo? Já. A Anderson Daron, que é o árbitro. Já saiu desde a semana passada. A Fernanda Penedo, complicado, um jornalista que se diz flamenguista achar que o lance do BH não foi pênalti. Para ser pênalti, tem que matar o cara, só pode. O Flamengo ainda não sofreu nenhum gol no Rio de Janeiro. O Ítalo Joab, Marquinhos, o jogo do Flamengo está muito cadenciado, está ruim de assistir. O Passini Daronco vai apitar quarta. O Luca TV compensa montar o elenco mais caro da América e passar esse sufoco com time pequeno. Quero um mês do salário de um jogador do Flamengo paga a folha atual do Atlético. O Jujer Zailson, boa tarde, like 128, Marquinhos. Ô, Luca, mas tem nada a ver isso aí que você está falando. Se for por isso, os times ricos não perdem campeonato. Se for por isso, o Manchester City ganha tudo, o Real Madrid ganha tudo, o Bayern de Munique ganha tudo. E não é assim que acontece, meu amigo. Não é questão de você pagar a folha de um, pagar a folha do outro. Tem nada a ver isso aí. O Jair Zendido Vasconcelos, esse gramado estava mais parecido um parque da vaquejada, só tinha terra. O Adilson Cavalho, Marquinhos, aquele gramado do jogo do Flamengo, nem campo de vaso é assim. O Passini Carninhos mal entrou, já estão chamando de bagre. O cara jogou 20 minutos e já não serve. Essa é a nova torcida do Flamengo. O Renan Dantas, pois é, Marquinhos, eu queria que aquelas expulsões fossem jogadores do Flamengo. Estavam todos detonando a arbitragem. O Marcante, só críticas em cima do Tite, não dá. E os jogadores, a Cláudia Moraes, o problema não é empatar, ganhar de 1 a 0, mas a postura dentro de campo parece que se abrir o placar vão se preservar e só vão jogar buscando gol. Se levaram gol e nessa pode levar a virada. A Fernandinha Pedro, se o Tite continuar, veremos o novo Flamengo. O Flamengo 100% podem esperar muita lambança da arbitragem ao longo do Campeonato Brasileiro. O Agnaldo Oliveira, boa tarde, Marquinhos. E amigos do chat, estou confiante para a quarta-feira. Eu também estou, pode ter certeza. O Atlético Paranense jogou um ótimo partido. Matheus Felipe, boa tarde, nação. Boa tarde, Marquinhos. Flamengo está parebando. O respeito tem que haver sempre. Agora, Tite está passando do limite. Tem que tratar o adversário como tal. Nada de estar defendendo, dar a medalha de campeão para o adversário. Isso não combina com o futebol. Isso aí é questão de caráter, meu amigo. Cada um tem um. Se ele acha que era bom para ele dar a medalha de campeão, quem sou eu para dizer que não era? O Cristiano Souza, Santos, Marquinhos. Você viu diferente. Carlinhos vai fazer muitos gols de cabeça. Eu também vi, pessoal. Não sou eu que estou criticando o Carlinhos por jogar 20 minutos, não. O Luca, Atlético Paranense, jogou muito. Antônio Batista, Atlético Paranense, jogou muito bem. O funcionado do Bailão, boa tarde, Marquinhos. Jogou muito bem porque ganhou de 4x0. Do Cuiabá, dentro da Arena da Baixada, é isso? O funcionado do Bailão, boa tarde, Marquinhos. Se o Tite der minutagem para a Lohan, esse garoto vai crescer muito. O garoto joga fácil. O Matheus Felipe e Vitória é importante, mas o desempenho vem me deixando preocupado. A todo mundo, né? O Maurício Antônio e esses modinhos só criticam o Flamengo. O Jefferson Braia, Marquinhos, o Matheus Gonçalves. E o Cleiton e o Varela vai ser relacionados contra o São Paulo? Não sei, pessoal. Hoje ainda é segunda-feira. O time se apresentou agora 3 horas da tarde. Isso aí a gente só vai saber amanhã de tarde. O Edson Batista tem alguns torcedores que não raciocinam, não reclamam, não usa a base. O Flamengo escreveu 50 jogadores na Libertadores e a torcida só pede contratação. Peraí, pede a base em 30 segundos, não quer mais. Jefferson Braia e Wesley. Wesley ainda continua machucado. O Adilson Carvalho, Marquinhos e o Palmeiras foi ajudado na final do Paulistão na Libertadores, jogo passado. O Francisco Ferro, que é nosso conterrâneo de Nova Russas. Boa tarde, Marquinhos. Saudações, o Brunegas. Essa torcida do Flamengo está muito mimizenta. Marquinhos, um grande abraço. Tamo junto. Flamengo está parebando. O campo é ruim para os dois times, mas um time técnico como o do Flamengo é o único prejudicado no campo como aquele. O mão na parede, queridez. Se Carlinhos fosse um galáctico da Europa, em fase ruim, lá viria para o Brasil para retomar sua carreira. Ninguém ia criticar o Carlinhos. Carlinhos já sofreu muito. Vamos apoiar ele nessa fase nova. O Rafael Rafa. Marquinhos, é impressionante o quanto a mídia todo está falando do Flamengo. Eles estão desesperados por causa que o Flamengo ganhou agora no segundo. Pessoal, vocês sabem. E se preparem essa semana, né? Porque essa semana nós vamos enfrentar dois paulistas. Quarta-feira, São Paulo. Domingo, Palmeiras. Então, se preparem que vem chumbo, gols aí. O Flacen é Cleiton. É Cleiton. O Luiz Viana. Hora, Marquinhos. Boa tarde. O importante é a vitória. Vamos parar de mimimi. Um grande abraço. O Wellington Santos. Boa tarde, Marquinhos. O Passini pronto. Marquinhos, eu ignoro eles dois. Agora as mensagens deles não aparecerão para mim, mas já, já eles voltam para o outro perfil. A embalagem criativa está colocando aí o link do canal. O Ivo Leite Lima. Boa tarde, meu amigo. Estou aqui nas ruas de Salvador, Bahia. Eu vi uma notícia sobre o Gabriel que foi suspenso por quatro anos, amigo. Não estou sabendo não, amigo. Não estou sabendo não. Deixa eu botar aqui na Globo, né? Se for verdade, está na Globo. E não tem nada aqui na Globo. Então, quero dizer para você que deve ser mentira isso aí, né? Quero... Pessoal, me diga uma coisa. Olha como a mentira tem perna curta. Olha a notícia que o Ivo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ouviu, né? Eu vi uma notícia sobre o Gabriel que foi suspenso por quatro anos. Meu amigo, o julgamento que pode até, por um certo momento, aumentar a pena vai ser daqui a um ano. O julgamento que vai ser rápido é só para ver se vai ser concedido o efeito suspensivo ou não. Olha como a mentira tem perna curta e vocês acreditam em tudo. Se vocês pensarem um pouquinho, raciocinarem um pouquinho, você vai ver que essa notícia que você está dizendo aí é sem pé e sem cabeça. Eu nem me toquei no primeiro momento. Depois, raciocinei e está aí. O Luiz Vena tem que ser torcedor raiz. José França, boa tarde. Marquinhos Assunção e todos da galera do chat. A paz tem que reinar. O Alex Schelke. Marquinhos, acabei de me inscrever no seu canal. Muito obrigado, meu amigo. Espero que você goste que fique conosco aqui por muito tempo. Marquinhos 5, boa tarde. Marquinhos, feliz pela vitória, mais preocupado pela caída do desempenho do time do Flamengo. Todos nós estamos desse jeito. A gente não está achando que o Flamengo jogou bem, mas nós estamos felizes pelos três pontos. A gente for pensar que nesse campeonato de regularidade vale muito mais três pontos do que jogar bem. O Leonardo Rodrigues, verdade, conterrâneo. Ninguém ainda mostrou nada de fino da bola, exceto o Atlético Paranense, que gastou a bola ontem, mas logo, logo a gente começa a jogar melhor. Vamos ver o Atlético Paranense jogando fora da Arena da Baixada, né, pessoal? Todo ano é essa conversa, né? Lá dentro eles fazem a diferença. Quando sai, vira um gatinho, né? O Jair Lânio, boa tarde. Marquinhos, quando será o sorteio da Copa do Brasil? Quarta-feira agora, às 14h30. O Luiz Fernando Lima, o problema, Marquinhos, é que essa nova torcida do Flamengo só jogou bola no videogame, aí fica achando que é fácil jogar no campo real. geração milênio que não sabe o que é derivado a obstáculos. O Jefferson Pereira marquinha o nosso time com um jogador a mais e o time se arrastando em campo. É verdade, né? Pela segunda vez seguida nós tivemos um jogador a mais e não soubemos vencer. Aliás, soubemos vencer. O Lobo Solitário, Marquinhos, as últimas atuações são preocupantes, são, meu amigo. O Alex Cheque manda um abraço para a turma de Saracuruna, Duque de Caxias, Vila Urusair. Rapaz, um negócio difícil, né? Turma de Saracuruna, Duque de Caxias, Vila Urusair. O Adilson Carvalho, Marquinhos, só faltou o Neto falar do pênalti que o juiz não deu para o Grêmio ser culpa do Flamengo. Ah, o Neto, ainda tem Rubro Neck que vai lá assistir o Neto e traz o que o Neto fica falando. As besteiras que o Neto faz, a pessoa não esquece não, ele leva para frente, né? Quer dizer, está dando engajamento para o Neto. O Claudio Cavalcante, Marquinhos, nessa rodada, só teve três visitantes que ganharam seus jogos, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. O Erington Santos, Marquinhos, aquele lance que é pitão do Vasco, meteu a bola na mão, não foi ridículo. Aquilo ali, isso não é pênalti, né, pessoal? Não é pênalti. O cara foi olhar no VAR. O Moisés, boa tarde, Marquinhos, o Jefferson Braia, Léo Ortiz e Carlinhos vão jogar contra o São Paulo. Marquinhos, não sei, pessoal. O Flamengo se apresentou agora, às três horas. Hoje nem tem treino, né? Hoje é apenas um regenerativo para quem jogou na academia, quem não jogou ou quem entrou durante o jogo vai para o campo fazer alguma movimentação. Amanhã é que se decide tudo. Acabou essa história, né? Não tem tempo mais para nada. O Renan Dantas, pênalti foi, agora expulsar foi exagero. O Fernando Nando, inadmissível, o Flamengo tomar gol de um jogador a mais. O Renato Silva Moreira, Marquinhos, na minha opinião, ele só errou nos cartões vermelhos. Oxem, o cartão vermelho é regra, aquele cartão que o Pedro ia fazer o gol é regra, meu amigo. Está na regra. Está na regra. Então, se ele era o último homem, está na regra. Ele teria que ser expulso. O do Maguinho até coloco minhas dúvidas. O Moisés Ferreira, aqui Moisés Ferreira, o Zé Parnaíba, olá, boa tarde, não me iludo com esse Tite, não acredito no seu trabalho, tem que melhorar muito, será que não vamos ver um Flamengo como 2019, amigo Marquinho? Como 2019 é difícil, não é, pessoal? É difícil. O Luca TV, perdem por um time grande, não um time de Série B. O Luca TV conseguiu subir na sorte, o Jefferson Pereira, mas não tem esse negócio não, viu, Luca? O Atlético Goianiense não é time de Série B, não. O Atlético Goianiense é time de Série A, amigo, time de Série A. O Jefferson Pereira, outra coisa, você pensa que ele não vai dificultar a vida de quem for jogar lá, não? espera e verá. O Jefferson Pereira, Marquinhos e o Juiz errou mesmo, era para ser expulso o jogador que chutou a cara do Ayrton. Claro, ninguém, eu não vejo ninguém reclamar disso, né? Quando é contra o Flamengo, todo mundo abre a boca aí, mas quando é a favor do Flamengo, eu não vejo a torcida do Flamengo que está aqui dizendo que não era para ser expulso, dizer que o jogador do Atlético Goianiense era para ser expulso porque chutou a cara do Ayrton Lutton. Não vejo ninguém falar. O Flá 100%, Duque de Castilhos é Mengão e Duque de Castilhos Futebol Clube 2 que amamos Alex Schell. O Flá 100% é o Eduardo Souza. Para quem não conhece, sinta-se apresentado. O Alex Schell, que Marquinhos, você alguma vez ouviu falar numa joia da base do Flamengo chamado Manu 10, uma joia que eu cheguei a acompanhar a trajetória dele. Lembro, jogou no Grêmio, jogou no Benfica, voltou para o futebol brasileiro, mas a gente não tem informação do que foi feito desse garoto, né? O meu amigo finado Max Oliveira ficou de vez para mim com o Vitor Zanelli, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo da base e não deu tempo, né? O Marquinhos 5, o Léo Pereira não pode ser tão inocente. Burrice, né, pessoal? O Léo Pereira tem que ser chamado a atenção. O José Del Mundo, boa tarde, Marquinhos. Quarta-feira tem mais, vamos, Mengão. O Silvio José Nicolau tem comentário aí que não merece ser lido. O Gabriel Brito Marquinhos, às vezes exagera em tudo. O Flamengo ganhou, está ótimo. Você viu as condições do gramado quando o Flá ganha tem que dar show. já os porcos, 1x0 a goleada ganhou, está ótimo, 3 pontos. E quem assistiu o jogo do Palmeiras viu. O Palmeiras não jogou nada, pessoal. Nada. Achou um gol com 20 minutos no primeiro tempo e ali ficou. O Jefferson Bryan estou preocupado com a lateral direita contra o São Paulo que estamos sem. Não, pessoal. O Varela deve jogar. O Varela teve apenas uma virose. Quarta-feira ele está de volta. O Demerval Souza, boa tarde, meu amigo Marquinhos. Esses torcedores mimimi não sabem de nada. Só reclamam. Forte abraço. Fica com Deus. O Renan Dantas, time do Tite, assim. Se fizer uma zera ele reclute o time todo. O Cláudio Moraes, pensei que o Tite mesclaria o time ontem, já que os próximos jogos serão São Paulo, Palmeiras e Bolívar, adversários mais fortes. O João Filho, boa tarde, Marquinhos. O Paulo Roberto Oliveira, Marquinhos, o QTP, o presidente é esse do Flamengo. Só escolhe com sobra de Paulo, Souza e São Paulo. O que falta faz Tiago Maia do lado do Pugá. Flamengo é uma Ferrari na mão de um piloto ruim. O Lucas TV, nada justifica passar essa vergonha contra um time pequeno. Que vergonha, Luca TV? Que vergonha que nós passamos. Nós ganhamos o jogo. Que vergonha nós passamos, amigo? Me diga, qual foi a vergonha que o Flamengo passou? Nós vencemos o jogo. O Cláudio Calvocante, Marquinhos, será que o Varela vai treinar amanhã se ele não se deve jogar contra o São Paulo? Pessoal, eu acho até que o Varela pode treinar hoje. Resta, eu vou publicar o treino do Flamengo mais tarde num vídeo, aqui no canal e a gente vai saber se ele treinou ou não. Na verdade, o Flamengo 100%, alguns aqui já estão afirmando que o Atlético já é o campeão brasileiro de 24 vezes se pode. O Egídio Batista sempre foi difícil para o Flamengo jogar contra o Atlético Goianiense é ver o histórico. O Adilson Carvalho, Marquinhos, o Wagner do Corinthians tem que ser banido do futebol. Fagner, né? Wagner não é Fagner. O Marcos Andrade, boa tarde, Xará. Boa tarde, o Silvio José Nicolau. Na minha opinião, aquele pênalti dado contra o Flamengo não foi nada. O atacante atrapalhou o Rossi na reposição de bola. Pessoal, se fosse o normal, ele não teria dado pênalti. Ele teria que ter dado falta do cara que atrapalhou o Rossi. O goleiro não pode ser importunado na saída de bola. A falta do cara do Atlético Goianiense foi anterior ao empurrão do Léo Pereira. Então, o juiz errou ali também. Lógico que ele deu, foi dentro da área, tudo bem. Mas o normal do juiz não é dar aquele pênalti. O Jefferson Pereira Marquinhos, o que você acha se o time continuar se arrastando em campo mesmo com o jogador a mais? O jogador a mais, o Tite corre o risco de cair, a nossa torcida é chata. Pessoal, eu não vou falar em negócio de caída de treinador agora em março, em abril. Não vou. Vamos lá, o Márcio, Márcio Beltrão, boa tarde, nossas atuações estão preocupando demais. O Euder Flá, como põe dois homens de área, mas não faz a bola chegar a eles. Pessoal, ali depois que o time empatou, as mudanças que ele fez, ele bagunçou o Flamengo todo. O João Jorge Malavazzo, boa tarde, Marquinhos, que safra de juízes ruins, muito fraco. O Paulo Roberto Oliveira, Marquinhos, falar em Ventope. Ah, o João Jorge Malavazzo, hoje eu vi uma informação pelo próprio Arnaldo, aquele lá, que fez aquele comentário idiota, dizendo que a maioria dos grandes árbitros do futebol brasileiro estão na Europa fazendo curso fora. Pode. O Manuel Salustiano, é melhor jogar feio agora e ganhar do que jogar bonito e perder. O João Filho, vamos sofrer de novo com essa temporada. Nessa temporada, calma pessoal, está cedo, nós já fomos campeões carioca, já fomos campeões da Taça de Banda Bala, e que muita gente estava dizendo que não tinha ganho nada, mas já ganhamos alguma coisa. O Adilson Marquinhos, o jogador do Vasco, queria levar a bola de baixo do braço para casa, e não foi pênalti, né? Ninguém fala no lance do Vasco. O Fla 100%, vi até um torcedor do Flamengo chamando o Carlinhos de Bagrelinha. O Luca TV não é de ser Nutella, mas o Flamengo com o time que tem é para ganhar, quiser tudo, e com esse futebol que está apresentando vamos ganhar, é nada, não estava com uma mais Marquinhos. Estava, mas nem sempre ganha, nem sempre ganha, meu amigo, não é porque tem a maior folha, que tem os melhores jogadores que ganham, não. Se fosse por isso, nunca o Juventude tinha sido campeão da Copa do Brasil, nunca o Paulista de Jundiaí teria sido campeão da Copa do Brasil, nunca o Santo André teria sido campeão da Copa do Brasil, amigos, por essa ótica aí, e esses times pequenos não teriam chance. O Anderson Costa, boa tarde Marquinhos, com esse futebol não vamos ganhar nada, a Cláudia Moraes, mas o julgamento é só em novembro. Desse segundo processo que pode até aumentar a pena, se o tribunal daqui recorrer, só talvez não seja nem novembro, talvez vá lá para dezembro, janeiro, aí o cara vem dizer que já soube que o Gabriel pegou quatro anos, e acredita. É brincadeira, pessoal. O passeio de fake news, a Cláudia Moraes, cabeça foi feita para pensar, o Flá 100%, o Cuiabá está sem treinador e ainda perdeu uma peça fundamental da equipe, que é o Ranieri, que foi para o Corinthians, esse 4 a 0 de ontem do Atlético não quis dizer tanta coisa, o Antônio Norato, olha aqui, não tem ninguém jogando nada no futebol brasileiro, gente, como podem ser tão críticos com o Flamengo, vamos apoiar mais o nosso clube, o José Raimondé, Marquinhos, mas o Atlético Paranense vem goleando os times que ele jogou, Flamengo que se cuide com essa bolinha, tudo bem, meu amigo, mas vamos ver o Atlético fora de casa, só goleou dentro de casa, né, vamos ver fora de casa, o Cláudio Cavalcante e Marquinhos já estão metendo o pau no Carlinho depois de ter jogado 20 minutos, pelo que eu estou vendo, ele vai sofrer do que o Michel sofreu, claro que ele vai sofrer, se ele não é medalhão, ele veio do Nova Iguaçu, a torcida só gosta de medalhão, rapaz, o Bruno Reis, na metade das pessoas são preguiçosas, Marquinhos, falam assim, ninguém pensa ou confere as notícias, muita gente só lê a manchete, não se dá o trabalho nem de abrir a matéria e dê a matéria, é por isso que muita gente fala besteira, porque não perde nem o tempo para ler a matéria, vê a manchete já sai espalhando por aí, o Ivo Leite, o Atlético Goianiense é acostumado a jogar naquele gramado que só tem areia e o Flamengo mesmo, o Maracanã no time técnico, como o Flamengo se perde mesmo porque joga o toque de bola, Ivo, isso aí não é verdade, o Atlético não joga no Serra Dourada, o Atlético só joga no Antônio Ascioli, que é o estádio do Dragão, ele não joga no Serra Dourada, o Joel Solonense, boa tarde, Marquinhos, Ideral Tavares, Marquinhos, o Flamengo com o Tite já era cada jogo um pior que o outro, olha, eu vi a aberração hoje do cara dizer que foi o Flamengo que escolheu jogar no Serra Dourada, como se o Flamengo mandasse no jogo que é do Atlético, pode um negócio desse para tu ver como todo mundo conspira contra o Flamengo, o José Nildo Vasco, Conselho Marquinhos, você se lembra daquele gol que o juiz fez a favor do Palmeiras contra o Santos há muito tempo porque o Palmeiras é ajudado pela arbitragem, mas ali foi uma fatalidade, se eu não me engano foi o José de Assis Aragão que fez aquele gol, se eu não me engano, posso estar errado, o Anderson Costa, eu continuo dizendo que só o Flamengo usa a base, eu vejo o Palmeiras jogando, é outro time com vontade, só o Flamengo, não, só o Flamengo usa a base, o Flamengo 100%, na verdade, é o Bruno Henrique que foi falado que seria preso por seis anos e outros falaram que era quatro, o Haroldo Oliveira, boa tarde Marquinhos, boa tarde Nação, o William Rodrigues, boa tarde Marquinhos, o Leick amassado com sucesso, eu continuo acreditando no Mengão e muito, se eu não acreditar no meu time, quem vai? Eu também, concordo plenamente, o Raio do Santos, problema do Flamengo, é falta de talento, os jogadores, é assim, falta de vontade, Roberto Carlos, os gols foram legais e o importante é ganhar, polêmicas terão em todos os jogos como teve, justamente, o Egídio Batista, Marquinhos, o primeiro grande título do Flamengo, perdeu o primeiro jogo por um a zero e ganhou o segundo por três a dois, nos dois jogos, três a três, mas tinha vantagem, a Kika, Antônio Norato YouTube, Antônio Norato Kakaká, o parquinho de Tandes, sofreu um infarto hoje, ex-vôo sério? Ih, rapaz, e é porque é um ex-atleta, né? O Marco Aurélio, saca-curuna, fica em Duque de Caxias, saca-curuna, o Cláudio Moraes, o pior é que o time estava se arrastando em campo, não por estar cansado, mas para se poupar para os próximos jogos, o Ideraldo Tavares, Marquinhos, o time cansado se arrastando em campo, o Tite é fraco, não vai demorar muito, deixa eu ver os likes aqui, né? Nós já somos exatamente quase 400 pessoas e não tem 300 likes, pessoal, dê o like aí para ajudar o canal a ter o engajamento e o fortalecimento legal, né? Tem pelo menos aí 150 pessoas na live que não deixou o like ainda, né? O Adilson Cavalho, Marquinhos, se cumprir a lei do futebol por causa de dívidas, metade dos times serão rebaixadas, o Adriel Souza, boa tarde a todos, mas o time do Flamengo, na verdade, precisa jogar muito mais porque dessa forma me lembra o time do Sampaoli, o Akika Canal, tá aí na área, o Alex Schelke, Marquinhos, obrigado pela moral, tamo junto, meu amigo, o Aldenial, Marquinhos, você gostou da inovação dos atos falarem do alto-falante do estádio? Gostei, mas eu não achei, eu não entendi por que é que o do Flamengo não falou, né? Por que é que o do Flamengo não falou? Ele diz, respeitou a regra, o Agnaldo Oliveira Marquinhos, o Vitória da Bahia, não é tão fraco, foi campeão em cima do Bahia, na casa do Bahia, sim, eu não achei que ele jogou mal contra o Palmeiras, não, não achei, não, teve hora que deu calor no Palmeiras, o Zé Parnaíba, arbitragem do Brasil, é tão ruim que nem com a ajuda do VAR eles conseguem apitar uma partida de futebol, o maior exemplo foi o jogo do Vasco, né? Um pênalti escandaloso daquele, o VAR chama e o cara olha no VAR e diz que não foi pênalti, o Honorato Kika, não entendi, o Bruno Reis, regenerativo para os titulares e treino para os reservas, mas Tite tem que puxar a orelha dos jogadores e muita passividade, o Nilson e Jota Pedro e Carlinhos jogando juntos porque o Gabriel não joga junto com o Pedro, o Adriel Souza, amigo, o cartão vermelho do jogador N era para ter dado porque assim poderia expulsar o Léo Pereira, não entendi, o Bruno Reis, Marquinhos Faço, são preocupados que o Flamengo do Tite só cruza bola na área, não tem triangulação pelo meio ou jogada pelo meio difícil, até tem, quando joga no Maracanã não tem, eu acho que a dificuldade ali foi muito grande, o Atlético baixou muitas linhas, o Atlético respeitou demais o Flamengo, pessoal. O Ideraldo Tavares Marquinhos só sabe falar lorota, como é, eu só sei falar lorota, tá certo, meu amigo, eu não sei o que você está fazendo aqui ouvindo as minhas lorotas, né? O Rubro Negro 22, a expulsão do Jair foi correta, já basta, o Abel sendo desrespeitoso todo jogo, tá lá na súmula, pessoal, as palavras que foram proferidas pelo Jair Ventura ao hábito, o hábito não gostou, botou pra fora, qual é o problema? Né? O Alex Schell, que você concorda comigo em achar que o importante é a vitória e deixa a mídia se modelar? Nesse momento sim, nesse momento nós estamos no início da temporada, pessoal, os times ainda estão se ajustando, né? E o importante é a gente vencer, principalmente numa estreia de campeonato brasileiro. O Raio do Santos, ano passado, eu comentei no gol do começo do jogo, péssimo sinal pro Flá, time adora estacionar, a Fernanda Pereira, Marquinhos não entendia aquele lance do Léo Pereira pra quê? Ah, ele ficou zangado porque o cara, ficou chateado porque o cara foi atrapalhar a saída de bola rápida do Ross, mas ele tem, ele como experiente que ele é, ele tem que saber que ali é pênalti, pessoal. Júnior Santos, boa tarde, Marquinhos, o Passini, eu já sabia se cidadão corrigiu outro aqui no chat no pós-jogo, o Cláudio Moraes, o técnico do Corinthians vai responder pela confusão que fez no jogo do Galo, totalmente descontrolado, ele foi expulso, pessoal, ele foi expulso, ele não vai estar no banco no próximo jogo, o Roberto Sanches, atleta do Paranaense ganhou na sul-americana, também eles vão dar trabalho devido ao Kuka que mesmo com as polêmicas é um bom técnico, pessoal, vocês estão avaliando os times no começo da temporada, ninguém está jogando bola ainda, a Sandra, Sandra, salve Marquinhos, ridículo, esses jornalistas paulistas, os Valdir Souza, boa tarde, Marquinhos, envergonhado com a atuação do Flamengo ontem, tomara que melhore vitória duvidosa para mim, o Demer Val Souza, para mim não foi duvidosa não, amigo, para mim eu acho que o árbitro acertou em tudo que ele marcou, pelo contrário, eu acho que ele errou contra o Flamengo, ele errou quando não expulsou aquele cara que chutou a cara do Ayrton Lopes, eu acho que o erro dele foi aquele ali, o Flamengo 100%, o dado curioso é que entre os times que subiram, o Atlético Goianiense foi o time que mais marcou gols e também foi o que mais sofreu gols, o Ivo Leite Lima, Marquinhos, o Flamengo causa ódio em todos os antes Flamengo, se pudessem acabar com os jogadores do Flamengo, acabavam, o Emerson Batista, fala Marquinhos, vamos de live, vamos meu amigo, oi Marisete, aqui, oi Antônio Norato, o Emerson, o Léo Pereira muito infantil ontem, o Wilson Neto Manu está no sub-20 do Santos, já saiu do Flamengo, aí uma notícia atualizada, né, é bom a gente confirmar, porque faz muito tempo que não aparece notícia dele no Flamengo, o Rubro Negro, mas também esse bichinho roda, né, e não fica em lugar nenhum, o Rubro Negro 22, pessoal, depois que ele teve aquela séria lesão no joelho, nunca mais ele, ele conseguiu se firmar em canto nenhum, o Rubro Negro 22 só teve dois erros no jogo, a não expulsão do jogador que agrediu a Ayrton Lucas e a não marcação do pênalti a favor do Atlético tinha que marcar a infração anterior de obra de instrução da reposição, pode ter sido também, a obra de instrução ao Rossi, ela é anterior ao empurrão do Léo Pereira, muito bem lembrado, aqui, boa tarde Sandra, Sandra, o Adriel Souza, na verdade, o engajamento quando é Flamengo, o pessoal cai em cima, agora era para ter expulsado o Léo Pereira também, já que expulsou o jogador do Atlético justo, é justo, meu amigo, a opção do Atlético, ela está prevista na lei, ela está prevista na lei, aquela expulsão ali, a do Léo Pereira foi uma falta normal, uma falta simples, ele deu um empurrão, por que que ia expulsar ali? De jeito nenhum, é totalmente diferente, aquela situação do zagueiro, do Atlético Goianiense com o Pedro que resultou na expulsão, ela está prevista na regra, a Fernando Nando inadmissível tomar gol jogando com um jogador a mais, concordo, liderado Tavares, Marquinhos, o Léo Pereira brigou com o Carolina e por isso jogou uma porcaria, deve ter sido, o Adilson Cavalho, Marquinhos, o Neto fala do brasileiro que o Corinthians roubou o Internacional, o Matheus Felipe, eu mesmo só estou reclamando do desempenho, gostei da vitória, o Flacenco, o Lerro tinha que ter recebido o vermelho, a Sandra, Sandra, Kika, salve querido, Emerson Batista, vamos ganhar bem do São Paulo 3x0, se Deus quiser, José Nilo Vasco, Marquinhos, o erro maior foi ele não ter expulsado o jogador que chutou o Ayrton Cavalho, para mim, eu erro total aquele ali, o Flamengo, gol do Flamengo, o Mengão empatou, empatou, né, boa tarde, Marquinhos, o Flamengo 100%, o Flamengo 2x2, mas está pertinho de acabar, né, pessoal, o Júnior Santos, Marquinhos, eu quero mais do Flamengo, o Roberto Sanches, Marquinhos, esse Neto é um invejoso, acabou com o Flamengo, inveja triste, o Douglas Ribeiro, Marquinhos, se o Jesus tivesse esse elenco que o Tite tem, ganhava as três competições com os pés na costa, não sei, porque ele teve o elenco que ele quis ter lá no Benfica e não ganhou nada, não sei, o Raí Rocha, Marquinhos, é impressionante que os paulistas só berram contra o Flamengo, para mim, era vermelho no lance contra o Ayrton, não tenha dúvida, esse lance aí foi inquestionável, mas ninguém fala dele, todo mundo se esquece dele, porque é a favor do Flamengo, o Alex Checo, Marquinhos tem muitos antes aí que estão palpitando e não são Flamengo, o Silvio José Nicolau, esses que dizem que o Tite recua são as Marivai com as outras, que culpa que ele tem se os caras perdem gols embaixo das traves, o Flamengo 100% e ainda tem um detalhe que ninguém percebeu, na falta que hoje no gol bem anulado do Atlético Goianiense, não foi falta, o Arpo inventou aquela falta, tem isso também, o Hideral Tavares, Marquinhos, o Tite só fala a lorota, o Mengão avançarador, o Tite é retranqueiro, aliás, pela regra, o Arpo acertou tudo, menos a não expulsão do jogador do Atlético e um pênalti duvidoso do Léo Pereira, o Antônio Norato, que legal, deixei uma mensagem lá no seu canal, tamo junto, o Flamengo 100%, acho que o Flamengo é o único time do Brasil que quando fica com um a mais, parece que fica com um a menos, é verdade, o Raí Rocha, era para ter dado a falta do Rossi, mas só vem fator de favorecimento do Flamengo, o Bruno Reis, Cristiane empata a partida 2x2, o Ivo Leite Lima, o Vinha foi ao hospital depois daquele encontro com a cabeça, o Vinha já está com o grupo, já, ele viajou normalmente, voltou para o Rio de Janeiro, Flamengo chegou por volta de uma hora da manhã, o Luca TV, e se não tem aquele pênalti no Bruno Henrique, nós tínhamos empatado, e se o cara faz o gol de pênalti, e nós, e essa vergonha, ganhamos na sorte, Marquinho, e se, e se, e se, e se, meu amigo, e se não existe, existe é o que é real, o que é real, o Atlético perdeu o pênalti, foi incompetente, e o Flamengo marcou o pênalti com o Pedro, e nós fomos competentes e ganhamos o jogo, o Johnny está bom, e se, e se, né, e se não existisse o Paulo Rossi, e o Brasil não tinha perdido a Copa de 82, né, e se, o Johnny está bom, o Tite não vai longe jogando assim, o Adolfo Oliveira, Marquinhos, o ato ontem foi um trapalhão, só não teve influência no resultado da partida, deveria ter expulsado o jogador que chutou, o Ayrton Lucas, o Bruno Reis de pênalti, o Claudio Cavalcante, Marquinhos, estou achando que o Carpim deve ser mandado embora, Carpim, né, embora quarta-feira, vamos ver, né, vamos ver se, eu acho que um resultado negativo diante do Flamengo vai tirar ele, Luiz Fernando Lima, sim, atitude antidesportiva, nenhum jogador pode bloquear, interferir, outra entrada, parada, reposição de bola por parte do goleiro, lance indireto, e cartão amarelo, vídeo de Thiago Silva na Copa, cartão que tirou ele de uma das fases, né, por conta desse cartão, o Flam 100%, o Tite não é retranqueiro, os jogadores é a questão com a postura desleixada, o Medina Piauí, boa tarde, Marquinhos, eu acho que o esquema 4-4-2 é melhor para nós, o time está muito espaçado no meio campo, o Megão avassalador, o Tite pode estar iludindo igual o Sampaoli ou faltam reforços, o Flamengo ainda não goleou ainda por 4-0, 5-0, principalmente em clássico, e é normal golear em clássico, pessoal, por 5-0, o Adriel Souza, são dois jogos jogando com um jogador a mais e termina jogando bem mais, o Fernando José Félix, boa tarde, Marquinhos, o que você está achando da atuação do Arrasca? Está muito abaixo, né, pessoal? Começou a temporada até muito bem, sendo muito elogiado por conta da preparação física, mas nesses últimos jogos caiu muito de produção, o Rai Rocha é burrice e pedir saída do Tite Cresção Pessoal, o Jefferson Braia Marquinhos eu vi no canal da Rádio RN, o Fernando Roncari falou que o problema do time é o Arrascaeta, o Aldenial, ele deve estar dizendo que é o Arrascaeta por algum clube de São Paulo comprar ele, né? O Aldenial, Marquinhos, não podemos jogar assim na altitude, senão vamos correr risco de perder o primeiro lugar do grupo, calma, que antes da altitude ainda tem o São Paulo e tem o Palmeiras, não adianta a gente botar o carro lá na frente. O Ivo Leite Lima, se deixarem o Dela Cruz bater a falta, o Flamengo vai marcar gol de falta sempre, o Ideraldo, esse ano é só sofrimento, a Sandra, Sandra Marquinhos, o que você achou da atitude do Tite na atitude do técnico? Pessoal, num primeiro momento, eu até entendi, né? Depois ele se redimiu, ele disse que não sabia, na entrevista coletiva, ele disse que não sabia que o Jair Ventura tinha ofendido o árbitro, né? O Roberto Santos, roubaram o Grêmio, uma vergonha, o Alex Schelke, as pessoas pensam que o técnico vai fazer a diferença, todos nós sabemos que quem pode fazer a diferença no campo são os jogadores, a Fernanda Peneda, a questão que eu não gosto é na maneira que eles estão jogando de forma displicente, numa dessas, em jogo decisivo, tomou uma virada e aí já era, o Renatão Rodrigues, salve Marquinhos, Flamengo, gasta milhões por Léo Ortiz para ver pulgar improvisado na zaga, pelo amor de Deus, Adenor me ajuda a te ajudar, o Cláudio Cavalcante, pessoal, mas aquele ali, ele quis ganhar um atacante, ele tirou um zagueiro, ele não queria botar a zagueira ali, ele queria botar um meio campista recuar para que ganhasse mais um atacante na frente, ele não quis botar a zagueira ali, o Cláudio Cavalcante Marquinhos amanhã já começa a segunda rodada do Brasileiro com Fluminense e Bahia na Fonte Nova, o Flam 100%, mas teve pênalti do Rodrigo ali no Galdames também, Roberto Santos, pois é, tem esse também, eu não vi não, mas disse que teve também a favor do Vasco, o Alexandre França, seremos campeões na raça e na marra, vai melhor o Marquinho, o Adriel Souza, Marquinhos Carioca, era obrigação pelo time que tem, na verdade, o Flamengo precisa melhorar muito, o Egídio Batista, eita, torcida ansiosa, calma, é só o começo dos campeonatos brasileiros, libertadores de Copa do Brasil, a Maria Aparecida, Matheus Gonçalves, foi barrado pelo Tite depois da coletiva, isso ficou claro, o Alex Schell, que tem o acompanhador do futebol do Rasqueta, ele não vem jogando 100%, o Alexandre França, eu acredito no Flamengo, eu também, o Anderson Costa, o Flamengo com um a mais e Tite não mexe no time, acha ele muito retranqueiro, você não acha? Não, acho não, ele joga com três pontos, com dois pontos e um centroavante, não acho ele retranqueiro não, o Johnny está bom, o Tite tem que parar de teimar e colocar Bruno Henrique de titular, o Emerson Batista, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 e jogou mal, todo mundo falando bem do Palmeiras, pois é, parece que não assistiram o jogo, o Alexandre França, eu apoio o Mengão, o Alex Schell, que Luiz Araújo é banco para o BH, o Cleve, o Marquinhos Huarto relatou na Suma que o Jair Vendel mandou ele tomar suco de cavil, pois é, além disso, chamou ele daquele nome, né? O Flam 100%, a última derrota do Atlético Paranense no estádio do Mário César, apesar de que foi em julho do ano passado contra o Flamengo na Copa do Brasil, o Joel Brito, boa tarde na ação, o Flamengo jogou mal, mas o importante é vencer essa torcida de hoje do Flamengo que é muito chata, o Emerson Batista, o importante não é como começa e como termina, seremos campeões, a Cláudia Moraes, torcedor, não aguenta mais troca, troca de texas, só está chiando porque conhece o Tite e sabemos que ele pode fazer um jogo melhor, se der confiança vai jogar com um time pequeno que não tem elenco, o Flam 100%, o Mauro César Petralha, o Cleve, todos os lances de ontem do jogo do Flamengo, o árbitro acertou, concordo plenamente, aliás, teve um que ele errou, era para ter expulsado aquele que chutou a cara do Ayrton Lutz, ali ele errou, o Ayrton Félix, o Flamengo está lascado com esses torcedores mimizento, o Luiz Júnior, boa tarde Marquinhos, e chatinho ontem, o Flazoeiro postou que no site da CAIS até o dia 30 de maio não consta o julgamento do efeito suspensivo, provavelmente vai levar tempo já que não está marcado, eu vou dizer pela enésima vez, eu vou dizer pela enésima vez, pessoal, o rito do, são dois recursos que tem lá no CAIS, dois, um é o recurso que vai julgar definitivamente o mérito, que é o julgamento em si, aquele que apenou o Gabriel por dois anos, e o outro é um recurso em que o staff do Gabriel, os advogados do Gabriel, pedem a concessão ou não do efeito suspensivo, esse recurso da concessão ou não do efeito suspensivo é um recurso em regime de urgência, ele não pode ser jogado lá para trás, ele tem que ser julgado logo, porque senão ele perde o objeto, então ele não vai entrar em pauta de corte não, daqui a pouco vocês vão ver que vai sair o resultado, esperem e verão, o Renato Rodrigues, calma galera, lembrando que Tite quando chegou na gambasada também demorou para engrenar e quando engrenou vimos o que deu, o Paulo Henrique já estava xingando o Tite quando teve um enaltecido, o Alex Schell, que é o Carlinhos vai fortalecer o migão, ele ainda está conhecendo o ambiente, análise rubro-negra, boa tarde meu amigo Marquinhos, parte da nossa auxílio está muito chata, o Clévio Marquinhos e o Flamengo tem que ficar esperto porque muitos presidentes ligaram para o presidente do Atlético, Goianiense mandando por pressão na arbitragem, pessoal, isso aí já fazem todo o tempo, é todo mundo contra o Flamengo, o João Itabuão, técnico para o Flamengo era o Cuca, veja o que está fazendo no Atlético-Panamense, com três jogos, o Cuca, com três jogos já é o grande técnico o João Itabuão, pelo amor de Deus, com três jogos, o Rafael Silva Ferrogini, boa tarde Marquinhos, estou no trabalho, mas estou ouvindo Marquinhos Assunção, o Joel Brito, o Atlético já entrou para dar pancada, os jogadores já entraram pilhado e principalmente o técnico Jair Ventura, o Flamengo 100%, o pessoal não assiste as partidas do Flamengo que passam no Premier, aí só olham o placar e depois falam um monte de besteira, Rafael Silva Ferrogini, eu acredito no migão, o Jefferson Brahe, Marquinhos Udeco, falou que eu queria o Léo Godói na lateral direita, o Mastriani no ataque, são dois bons jogadores, inclusive eu botei o Mastriani lá no meio, o Cartoli, ele fez gol, o Alan Schelke, nem todos que chegam no novo clube estreia e faz nota 10 primeiro tem que se ambientar, o Rafael Silva, Marquinhos, você viu os comentaristas da Globo, tudo falou que não foi pênalti até o Djamino decepcionou, da Globo não, na Globo todos disseram que foi pênalti, o Paulo César Oliveira, quem foi dizer que o árbitro só errou e não ter expulsado o cara do Atlético no lance do Ayrton Lopes, o resto ele concordou com tudo, o Johnny Taboão, o Neymar vem mesmo, vem não, não fique sonhando com o Neymar não, que ele não vem não, fala assim, é Saracuruna, o Rafael Silva, aquilo foi muito inacreditável, os comentaristas da Globo falaram que uma contorvidada que saiu sangue e não falaram que foi pênalti, o Luiz Júnior, eu acho que todos os lances foram assertivos, porém o tempo de decisão dos árbitros gera confusão, o Lindner Primo, abraço para Ulisses e Adila, aqui de palmas, tocantins, todos os Flamengo, o Luiz Fernando Lima, é Saracuruna, Marquinhos, fica na Baixada Fluminense, não, eu estou lendo o que botam aí para me ler, né, o Rafael Like, 247, o Ivo Leite, se o Flamengo jogar esse futebol que jogou ontem contra o Bolívar, perde lá na Bolívia e perde no Maracanã, o Flam 100%, se o Flamengo não estiver na liderança até a 13ª rodada, depois começa a ficar difícil, o Tônio Wilson, alô, Wilson Janaína, Simone na volta de Jagaluã na Ceará, o Adilson Carvalho, Marquinhos, o Furacão ano passado perdeu de 3x0 para o Cuiabá, de 3x0, Cuiabá, 3x0 para o Bolívar, fora de casa, o Wellington Félix, Marquinhos, o Flamengo ainda está invicto na temporada, só levou dois gols e já estão pedindo a caída do Tite, imagine quando o Flamengo perder, o Antônio Norato, verdade, amigo, vamos amassar o dedo no like, o Jefferson Braz, esperando para o meio do ano, o Mengão tentar contratar o Danilo natural de ponta, o Hideraldo Tavares, vamos dar o like, o Gelson Bangu, boa tarde, Marquinhos, já tem gente querendo a cabeça profissionalismo, o Tony Wilson, o cara quebrou os lábios do Bruno Henrique e ainda disse que não foi pênalti, o William Rodrigues, o Flamengo não jogou bem, isso é fato, mas nem sempre vai jogar bem, o importante é a vitória e os três pontos, não tenha dúvida, e para estrear, melhor ainda, deixa eu ver os likes aqui, pessoal, nós já somos 397 pessoas com 360 likes, precisamos chegar aí nos 500 likes, o Hérgio Gongol de Ouro, Marquinhos, a torcida do Flamengo, do Flamengo, é grande, não, a torcida do Flamengo a exigência é grande, quero ganhar, a imprensa paulista ama, fala mal do Flamengo, quando os grandes de São Paulo jogam mal, todo mundo calado, time pequeno, é chato de jogar, a Kika like like, o Dom Diego de Paula, realmente Marquinhos, o Atlético só joga no Ascioli, jogou ontem no Serra Dourada só por conta da regalação, só ele não joga no, Serra Dourada praticamente está fechado, por quê? Porque o Goiás só joga na Serrinha, o Atlético só joga no Antônio Ascioli, o Vila Nova agora também tem o estádio dele, só joga lá também, o Serra Dourada virou um elefante branco que custa muito caro para você mandar jogos lá, o Johnny Taboão, o Tite queimou o Gabigol, o Wellington Santos, like 281, Renato Rodrigente, não caio na onda da imprensa quando dizem que o Flamengo com o time que tem vai ganhar tudo, isso é a mídia que coloca a própria torcida contra o treinador, o Tony Wilson tem que trazer o lateral direito rápido e o reserva para o Arrascaeta, o Alex Schell, que vamos para cima dos bambis no Maracanã lotado e vamos atrás dos três pontos, o Juarez Martins, esse Mauro César é um pé no saco e os flamenguistas ainda assistem ele, o Marques 5, Tite totalmente perdido no jogo de ontem, depois que tomou um gol, ficou. O João Bosco, o Marquinhos, desde que o Flamengo contratou esse Tite, eu falei e falo, esse cara é um retranqueiro e a maioria da nação pensa a mesma coisa que eu, o Tony Wilson, aquele campo do Atlético goianiense é ruim demais, não, qual é o campo do Atlético que é ruim? Porque o campo do Atlético é o Antônio Asselho que é perfeito, o gramado é um tapete lá, aquele campo que de ontem é o Serra Dourado que não é do Atlético. O Matheus Felipe, só não vou cobrar desempenho contra o Bolívar na altitude, lá não tem como desempenhar. O Johnny está bom, se for para trazer Danilo é melhor deixar a Varela mesmo. O William Rodrigues, ainda não dá para avaliar o Carlinhos, temos que esperar ele ter mais minutagem. O Alexandre França vai dar mengão esse ano, os antes vão pirar. O Cláudio Moraes, Léo Pereira esqueceu o que estava dentro da área. Esqueceu não, pessoal. Esqueceu não, ali foi bizarríssimo mesmo. O Rafael Silva Ferrogini, Everaldo, mete pé do canal, você gosta de bolor, não está mal educando. Chegando, deixando lá. E com o Renato Rodrigues, acredito que o Atlético já conhecia o gramado por jogar o estadual, por isso que quis jogar lá sabendo que o Flamengo com a bola no pé é um time muito técnico. Conhecia não, Renatão. O Atlético não joga no Serra Dourada. Ele manda os jogos dele todo no Antônio Ascioli, que é o estádio dele. O Cláudio Cavalcante Marquinhos, ele foi interessado só em ganhar o dinheiro. O Cláudio Cavalcante Marquinhos estava até na súmula do árbitro, que o mascote do Atlético também xingou o árbitro. O Leonardo Rodrigues, alguma pessoa tem que falar alguma coisa no ouvido do Léo Pereira. Já vem observando há algum tempo que ele de vez em quando se desequilibra. O Rafael Seu Ferginho e o Léo Pereira deu mole na área Marquinhos empurrando. Deu? Deu. Os árbitros não costumam dar aquele pênalti. Eles costumam dar a falta que o jogador do Atlético fez atrapalhando, obstruindo a devolução da bola pelo Rossi. Aquela falta do jogador do Atlético foi anterior à falta do Léo Pereira. O juiz se equivocou ali. Não era para ter dado o pênalti, não. O Luciano Monteiro, Marquinhos e o Tite não tem que estar defendendo adversário durante o jogo porque ninguém defende o Flamengo depois do jogo. Ele toma posição. O Ivo Leite, hoje em dia, tem três jogadores que batem sem dó. Felipe Mero, Fagner e Murilo do Palmeiras. O Fredão, salve Marquinhos, o Lio S.J. Os times só vão voar a partir do segundo turno. O Alain Schell, que é a Nação Rubrega, tem que apoiar o nosso Megão. Estamos invicto este ano, já estamos em um mês e quatro. O William Rodrigues, temos que ter calma, pois é apenas a primeira rodada e o Flamengo é o único time invicto do futebol brasileiro. Nesse momento, o Cuiabá, que também estava, perdeu. O Silvio, José Nicolau, Marquinhos, se eu, o árbitro, teria expulsado o Tite também, eu diria, se ele não está contente, vai junto. Eu também acho que ele arriscou muito ser expulso ali. O Tony Wilson está na área, o Eliseu de Paula, Marquinhos tomamos dois gols até agora e os dois gols foram com os adversários com um a menos preocupante, Marquinhos preocupante. O Ivo Leite, like 289, o Rafael Silva e o Félgine, pior em campo foi o Gramado, podia ter jogadores com lesão. Fábio Oliveira, razão que eu estou na área. Valeu, Fábio. O Alex Schelke, Marquinhos, vi aí o amigo falar do Manu 10 no sub-20 do Santos. Pois é, não tinha essa informação, não. O Pacini já estão criticando o Vinho, eu acho que ele não fez um jogo mal, agora o Eiton Lucas voltou a jogar mal, o Pacini jogou ruim. O Johnny está bom ainda, acho que o Pedro não é atacante para o Flamengo, o cara sem vontade, o predestinado, essa postura do bom moço do Tite, já deu. O Cláudio Silva, boa tarde, meu amigo Marquinhos, e minha amiga querida Marisete, hoje é meu aniversário, meu amigo, então todos os parabéns do mundo para você, que o Papai do Céu lhe abençoe, lhe proteja, lhe guarde, lhe ilumine e derrame muitas graças na sua vida, tá bom, meu amigo? O Flamengo pode ter certeza, a Helena, boa tarde Marquinhos, desculpa a ausência, muito trabalho, sem problema, minha querida. Alex Schelke, é bom todos os aniversários do Flamengo, o Fredão desde 84, assiste futebol, nunca vi ninguém dando uma retada no gramado, pois não é, que cena patética aquela. O Adilson Carvalho, Marquinhos, tá parecendo só o Flamengo, jogou futebol ontem. O Márcio Silva, boa tarde Marquinhos, saudações de Defield Beach na Flórida. O Ronaldão Rodrigo, boa tarde Marquinhos, like 308, feminino, mais um tropeço, empatamos ou perdemos? O predestinado, tomara que não, mas tá na cara que é mais uma multa. O Miguel Oliveira, boa tarde Marquinhos, a Kika, obrigado Antônio Norata, o Cláudio Souza, Pilhado Neto, André Rocha, Rizek e Eticet, que só criticam o Tite, não pelo futebol, mas pelas posições políticas que ele tem. BH tem pontos que o Botafogo e Fluminense, BH tem mais pontos que o Botafogo e o Fluminense, a Marilene Martins, boa tarde Marquinhos, amigo do chat, like dado, gostei da vitória, mas acho que o Flamengo precisa chutar mais no gol, precisa. O Fredão, Cláudio Souza, traz quem? O Bruno Reis, Marquinhos, eu acho que o jogador do Atlético não deveria ter sido expulso, menos um jogador, o Flamengo sempre joga mal, KKK, o Wellington Félix, Marquinhos, e se, e se, e se minha mãe fosse homem e eu tinha dois pais? É verdade, é esse negócio do e se, e se, e se, se não fosse o Paulo Rossi, o Brasil tinha sido campeão do Mundial em 82. O Clévio, Kauai, Facebook, Instagram, WhatsApp, podcast, todas as mídias só falam desses lances do Flamengo como se a rodada só tivesse esse jogo, o predestinado, o Flamengo não caiu de rendimento depois do Carioca, foi o Carioca que eludiu, a Cláudia Moraes, coitado dos São Paulinos, se ganharem do Flamengo vão ter que ficar com o elenco um pouco mais, com o técnico um pouco mais, o Júnior Santos Marquinhos, o Flamengo gosta de ressuscitar treinador adversário, o Leonardo Rodrigues, KKK, verdade, se papai não tivesse se encontrado com a mamãe há mais de 50 anos atrás, não, os filhos não estaríamos aqui, o Wellington Félix, Cláudio Souza, aí traz o Filipão, o William Rodrigues, se o Flamengo jogar bem e ganhar do São Paulo, o Carpini já era, não tem a dúvida, o Egídio, vamos acreditar, pessoal, deixa para os antes, torcer contra, torcer pelo Flamengo na derrota e na vitória, o Flá 100%, gostei da sua postura ontem, Marquinhos, finalmente você criticou o Flamengo dizendo que não deveriam colocar o Wesley na lista relacionada, sendo que não poderia jogar, você está totalmente equivocado, meu amigo, o Flá 100%, eu critico o Flamengo, onde eu critico, eu não sou o Maria vai com as outras, que critica por número de camisa, isso eu não faço, esse besterol aí, eu não faço não, mas criticar o que está errado, critico com certeza, mas não imagine, não espere de mim uma crítica ofendendo ninguém, caluniando ninguém, difamando ninguém, isso você não vai ver da minha boca não, mas a crítica construtiva vai ter sempre, né, o Assalange Balieiro, é bom que todos saibam que esse técnico, o Tite vai ser sofrimento do começo ao fim, de todos os campeonatos, o técnico atual do Flamengo não tem ganância de gol, o time está ruim no segundo tempo, isso é fato, Marquinhos, a sua tela deu um trimelique, agora foi algo aí? Não, aqui está normal, o Alexandre França, o Flamengo precisa melhorar, o Silvio José Nicolau, o Justiça tem que falar, houve um pênalti para o Grêmio, mas também houve um para o Vasco, é verdade, o do Vasco eu não vi, mas dizem que teve também, o Ícaro Santiago, essa séria atividade de alguns jogadores do Flamengo, inciduarem para alguns jogos, enquanto que em outros jogos, a indolência, a falta de concentração, e o comodismo imperam, a Rasca voltou a tratar, a trotar em campo, a Maria Conceição, boa tarde, Marquinhos, já deixei um like, um abraço para você e todos do chat, o Cláudio Souza, o Tite é ruim demais, o José Nido, Marquinhos, Chico Garcia, do jogo aberto, foi o único que falou que o juiz acertou todos os lances, e só errou naquele que o jogador chutou, o próprio Paulo César Oliveira do Esporte TV também falou, o Júnior Santos, Marquinhos, o Tite ganha para defender o Flamengo e ele quer brigar pelo adversário, não, ali ele brigou pela categoria, não foi pelo adversário, o Luciano Monteiro, porque o Tite não reserva o Arrascaeta e o Nico para descansar o Arrascaeta, o Flá 100%, exatamente, teve um pênalti para o Grêmio no lance do Diego Costa com o Lucas Piton e um pênalti para o Vasco do Rodrigo Eli em cima do Galdames, Gero Rodrigues manda o alô para a minha filhota Safira, que é sua fã, um alô todo especial para a Safira, o Halan, Marquinhos, você está muito contente com essa péssima atuação do Flamengo, cuidado para não quebrar a cara, um abraço para o seu vizinho, concordo com o Luca TV, eu estou contente pela péssima atuação, não, você está equivocado, amigo, eu estou contente pelos três pontos, pela atuação não estou não, não jogou bem, mas pelos três pontos estou, o Silvio José, a maioria dos times brasileiros não saem jogar com um a mais, o Afonso Grito, o Jair Ventura pilhou o elenco dele porque seu pai, o Jairzinho, foi vaiado do Maracanã pela torcida do Flamengo, o Wellington Félio, Cláudio Souza, bom é você, KKK, vai lá e faz melhor, cara, fica falando sentado no sofá é fácil demais, o predestinado, o Tite sempre foi isso, não é à toa que na última passagem dele no Corinthians eu chamava ele de empatite, o Luciano Monteiro, tem hora que devemos jogar com quatro homens no meu campo para não sofrermos tanto, o Vanilson Andrade, boa tarde, Marquinho jamais perderia a saída do Tite, porém, o Flamengo precisa melhorar muito, isso não tem a dúvida que precisa, o Cláudio Prusca de Amarizete, o Júnior Santos, Marquinhos, o Tite Rô quando entrou com dois laterais e esquerdo era para entrar o Léo Ortiz e pela direita era para ser o Fabrício Bruno, pessoal, mas ele não tem essas convicções, essa é uma convicção, por exemplo, Júnior Santos que é sua, o treinador não tem essa convicção, ele vai fazer o que a convicção dele manda, a gente tem as nossas convicções, ele tem a dele, o Flá 100% engraçado é que o pessoal reclama quando sofre nos jogos e diz que tem que jogar mais, aí cobram goleada todo jogo, o Fábio Oliveira é Marquinhos, não deu ontem para o nosso Flamásquete, estamos nervosos e o time dos caras é excelente, ontem foi a lei do ex contra nós, o Brandon Robson acabou com o jogo, quando jogou no Flamengo não jogou nada esse Brandon Robson, e outra coisa, quem perdeu o jogo foi nós mesmos, nos dois primeiros quartos nós não acertamos nada, pessoal, eles acertaram tudo e nós não acertamos nada, o Kenneth Clebson pelo que eu vi ontem, o Tite colocando o Gerson sem ritmo e não colocando o Alan, já diz tudo, o Tite tem os seus preferidos mesmo, não merecendo a vaga, ele vai bancar a meritocracia e passar longe, pessoal, deixa eu só ver aqui se meu pai está tudo bem com ele, espera aí, está tudo tranquilo, graças a Deus, está ali deitadinho, na rede dele, aí eu vou fazer mais tranquilidade ainda, o Afonso Brito, o Flamengo não pode abrir mão do Gabriel, o Fredão Marquinhos, Flamengo recorreu ou não, olhando no site não aparece o nome dele, Flamengo não é parte do processo do Gabriel, pessoal, vocês não vão, se vocês forem procurar por Flamengo lá, não vai ter Flamengo lá não, viu, será que esse pessoal que está dizendo que não está aparecendo o julgamento, é porque estão procurando pelo Flamengo? Flamengo não faz parte do processo não, amigo, Flamengo não tem nada a ver com a corte arbitral do esporte, esse é um processo interposto, um recurso interposto pelo Gabriel e seus advogados, Flamengo não é parte do processo, será que é isso que essa galera está olhando lá, que não está vendo o nome dos recursos do Gabriel para ser julgado na corte? Flamengo não é parte desse processo, pessoal, Flamengo não tem um nome lá na corte arbitral relacionado a Gabigol, então pode ser que aí esteja o grande erro de quem está falando essas coisas aí, José Caetano, Raios, nunca cai no mesmo lugar, os torcedores de hoje só lembram de 2019, Luciano Monteiro vinha e ainda não está bem, Cláudio Cruz, Afonso Brito, Bruno Reis, Kuckel, calma pessoal, calma, o Fábio Oliveira, eu soube que o Gustavinho pediu a cabeça do Robson na época, mas não jogou nada o Robson aqui pessoal, o Brandon Robson, quem acompanha o basquete de Flamengo, sabe que ele não jogou nada aqui, o Cleve, tanto é que ele foi embora sem fazer falta, o Cleve, essa torcida que fala mal do Tite, é só trazer o Paulo Souza, o Vitor Pereira e o Sampaoli, aí sim, vamos ganhar os campeonatos, o Halan Félix, calabou você que nós elogia essa péssima atuação, o Fla, o Cuca fez coisa malícia, calma pessoal, parem de acusar pessoal, parem de julgar as pessoas, coisa feia, deixa para quem, para a justiça avaliar, deixa para Deus que tem a competência para julgar as pessoas, cuidado com os pecados que vocês cometem, o Amar Carnot, boa tarde, querido Marquinhos, saudações, sou resultadista, três pontos na conta e segue o baile, quem me protege não dorme, até tentam, mas não derrubam minha confiança no Fai, principalmente minha fé em Deus, é isso aí minha querida, é isso aí mesmo, o predestinado, o Tite prefere pôr o Gerson ao invés do Alan, que vinha entrando bem, o João Bosco, Marquinhos e esse Tite é um retranqueiro com um jogador a mais recuo, tomou um gol e quase tomou a virada, ia ficar difícil, o Silvio José Nicolau, o JJ quando começou no Flamengo fez um monte de M, 3x0 para o Bahia, 2x0 para o Meleque, foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Furacão, o Adão da Cruz, Marquinhos, você não acha que o Flamengo com esse futebolzinho só de toque de lado e recuando para o goleiro tem chance de ser goleado a qualquer momento? Ainda não foi, né pessoal? E praticamente toma poucos gols, o Cleve, o Flamengo precisa contratar técnico a cada 30 dias, é isso que a torcida quer, o Alex Silva, boa tarde Marquinhos, o grande Alex, o Júnior Santos, Marquinhos, o Cuca foi campeão paranaense? Foi, o Cláudio Cruz, o Marquinhos está sentindo falta do grande ídolo o Leo Gabi, o Afonso Brito, diretoria precisa ser mais humilde nas contratações, contratar o William, lateral direito do Cruzeiro, pois é um bom jogador, mas a torcida gosta de bom jogador, pessoal? Fernando Oliveira Marquinhos vai ter alguma contratação na mini janela? Não vai mais não, amigo, a única contratação da mini janela foi o Carlinhos, viu? Não fica esperando contratação que não vem mais não. A Solange Balieira, esses dois jogadores que o Deco quer no Flamengo, já são os jogadores do time, se não estão, adianta. Não, pessoal, os dois já são do Atlético Paranaense, tanto o Leo Godoy como o Mastriani já são jogadores contratados pelo Atlético Paranaense. O Cláudio Souza, quem é o líder do Brasileiro? O Antônio Norato, o Alex Silva, boa tarde, amigo, um forte abraço. O Alex Silva, ontem assisti Corinthians e Atlético e Vitória e Palmeiras e foram jogos horríveis, mas parece que só quem jogou mal foi o Flamengo, né? O Sandro Silva, esse Alex comentarista da Globo, pense no camarada chato, Luiz Fernando Lima. Marquinhos, acho que você poderia fazer uma enquete. Quantos aqui já leram recomendações e regras de futebol? Acho que vai ser bem pequena a opção de quem é meu. A Macarnô, o Cláudio Cruz, tenho certeza. O Alex Silva, Cláudio Cruz, boa tarde. O Alceni Pereira dos Santos, boa tarde, Marquinhos. Estou cancelando muitas inscrições, está ficando chato e não jogamos bem, que já é comparação com o JJ. O amigo do Queiroz, importante, foram os três pontos. O Cláudio Cruz, o Macarnô sentindo falta da grande ídolo Rio Gabi. O Antônio Norato, quem for chegando, amasse o dedo no like. O Alex Silva, Antônio Norato, boa tarde. A Marta Cito, boa tarde. Corneteiros e corneteiras, não é proibido o Flamengo jogar mal e vencer. E vencer, ganhar jogando mal, não vale os três pontos. Eu estou feliz, torcida, chororô, boa vitória. O Giovanni Fardin, uma coisa tem que ser dita, é inaceitável ter jogo naquele gramado. A CBF não faz uma vistoria antes, fizer o retrato da CBF pela bagunça. Na estreia do Brasileira e várias polêmicas, o gramado Pife, o Cláudio Cruz, o Macarnô, de novo, o Cláudio Cruz, precisa repetir a mensagem, meu amigo. Já botou três vezes a mesma coisa. A Marta Cito, contabiliza os likes, Marquinho, vamos lá. Já somos agora, pessoal, 425 likes, faltam só 75 para a gente bater os 500, que é a nossa meta. Alex Silva, Marta Cito, boa tarde, o Adilson Carvalho, Marquinhos, o Flamengo vai contratar um jogador português, William Carvalho, o Cláudio Cruz, boa tarde, Marta Cito, Solange Baleiro, mas viu que os jogadores do Palmeiras não cansam, jogam até o apito final. O J. Carlos, RT, Marquinhos, pode ser coincidência, mas o Lohan bateu o escanteio para o gol do Ortiz ontem, roubou a bola e deu para o Rasca cruzar para o pênalti do BH, está com estrela. o Antônio Norato, Marta Cito, boa tarde, Haja Corneteiro, minha amiga, o Luiz Fernando de Azul, boa tarde, Nação e Marquinhos, o Cláudio Souza, fora Tite, um time cheio de craques e jogando futebol medíocre, o Francisco da Chaga Souza Ferreira, os comentaristas da Globo não falaram mal das marcações do hábito, agora vários youtubers do Flamengo, dizendo que não foi pênalti no Bruno Henrique, inclusive o canal do Canela e o Professor, o Cláudio Cristino, quem acabou com o Gabigol foi ele mesmo com as suas atitudes, o Cláudio Cruz, Boa tarde, Antônio Norato, o Jorginho Camará, boa tarde, Marquinhos, viu a desculpa que deram na entrevista sobre não levar o garoto, aí tem, é, achei que, disse que o grupo era muito grande e tinha que escolher, né, e dessa vez escolheram o Lohan, a Marta Cito, Alex, Cláudio Cruz, Honorato, Mar, queridos, o Raio dos Santos, Tite deveria fazer trocas quando o time para de jogar e não depois do empate, a Maria Aparecida, o Reserva do Arrasco, que é o Dela Cruz, o Luiz Fernando de Jesus, Flamengo, venceu, mas precisa melhorar, o Cláudio Cruz, Cláudio Cristina, boa tarde, Antônio Norato, Cláudio Cruz, boa tarde, o Flamengo, Centro Estádio do Vila Nova, se chama Estádio Onésio Brasileiro, Avarengo, conhecido como Oba, o Cláudio Cruz, boa tarde, a Maria Aparecida, o Amigos do Queiroz, realmente não achei pênalti no Bruno Henrique, mas, no mais, acho que o juiz acertou em tudo, apesar de ser confuso nas suas marcações, a Marca Arnô, o Marta Cito, boa tarde, o Raio dos Santos, quero ver se o Atlético vai usar o Serra Dourada contra o Porco, Coringa ou Galo, o Cláudio Moraes, o problema no Brasileiro é perder ponto para times menores e, apesar de termos ganho, não levamos jogo a sério por estarmos com mais um em campo, espero que nos jogos maiores joguemos sério, o Alex Silva Fagner para ser banido do futebol, faz 100%, é porque o Cotoveiro não acertou a sua boca, amigo de Queiroz, o Sidney Augusto, Marquinhos, você gostou do Carlinhos? Não deu para gostar, pessoal, como é que a gente vai avaliar 20 minutos do Carlinhos? Não dá para avaliar nada em 20 minutos, pessoal, seria uma covardia muito grande aqui da minha parte se eu fizesse uma avaliação do Carlinhos em 20 minutos. O Adilson Cavalho Marquinhos naquele campo era gramado, o campo de areia, o Afonso Brito, o Atlético Goianiense não jogou no seu campo porque queria levar vantagem no péssimo gramado do Serra. Não, ele queria ganhar dinheiro, meu amigo, porque lá no campo dele é muito pequeno, não ia caber ninguém, ele quis foi ganhar dinheiro, foi ele que escolheu jogar no Serra Dourada. O Cláudio Cruz, boa tarde, Cláudio Moral, você estava subindo a live, o Gerson Almeida, boa tarde, Marquinhos, já se foi três pontos, agora vamos para seis. O Clévio Marquinhos, não sei se você observou mais do lance da falta do Pedro que o zagueiro foi expulso a rasqueita e tinha sofrido uma... Ah, eu falei isso no meu Twitter, faltaram matar o arrasqueita nesse lance aí, é porque o pessoal não presta atenção, nem os jornalistas prestam, mas é só você ver naquele lance do Pedro que originou a expulsão do zagueiro, antes o arrasqueita foi agredido, era para ter sido expulso também. A Fernanda Penedo, o Hendrik, também gosta de dar umas porradas, só gosta, mas pergunta se vai expulso alguma vez. O Guardiola dos comentários e digo mais, todo pênalti é revisado, o VAR tinha que ter chamado e avisado da obstrução do Rossi, o Emerson Batista pediram ao Neymar, Deus me livre, o Marcarnou, o Solange Barheiro, boa tarde, o Cláudio Cruz, boa tarde, Fernanda Penedo, a Mônica secretária, olha a Mônica aí. Boa tarde, Marquinhos, que arbitragem horrorosa, o lance do Aiton Lucas era para expulsão também, com certeza, o Antério Figueiredo, like 385, boa tarde, Marquinhos, boa tarde, Marta e Marisete, o João Rodrigues, Marquinhos, o Serra Dourada já foi o melhor do Brasil, já há, o gramado era a referência no futebol brasileiro, o gramado do Serra Dourada, a Marta Cito, não caia nessa gente, deixa o Tite desenvolver o trabalho, entendo antes, era que a jogada torcida contra o Tite, a Marcarnou pedindo a galera que está chegando para deixar o seu like, se inscrever no canal, o Wilson Neto, o Manu jogou na cozinha de São Paulo, o Cláudio Cruz, Cláudio Moraes, você estava subida, Antério Figueiredo, boa tarde, o Alex Silva, o basquete já está na final do Mundial, não, o basquete perdeu ontem, né pessoal, o basquete perdeu ontem, Roberto Borba, que é membro do canal, boa tarde, Marquinhos, estarei sempre otimista com o Mengão, fico triste com alguns torcedores que pregam o caso, justamente pessoal, o Nivaldo, parece que não tem antes torcendo para o Flamengo, não, parece que está faltando, né, Nivaldo Costa, qual foi o time que jogou bem, que ganhou de goleada, o Luiz Fernando Lima foi dois a dois, o Amar Carnot, o Antero Figueiredo, boa tarde, querido, o Amar Tassito e Cláudio Antero, o Emerson Batista, Marquinhos, você concorda que o Cebolinha está caindo de produção? Não, concordo não, Cebolinha contra o Palestino foi o melhor em campo, o Fernando Apedeiro, o Marta Tassito, a torcida mesmo está assim, o Jefferson Ferreira, toda a área, Marquinhos, o Amigo do Caróis, acredito que seremos campeões de forma antecipada este ano, o futebol não é encantador, mas dá resultado, o João Rodrigues, Marquinhos, o Serra Dourada já foi o melhor do vazio? Já, o Antônio Anorato, o Antero Figueiredo, boa tarde, amigo, estamos juntos, o Antero, boa tarde, querida, amiga Macarnot, e quando teremos suas lives, a Maria Aparecida, Marcos, acho que o Maurinho não é Flamengo, o Cláudio Cruz, no grito, boa tarde, Fernanda Pereira, o Flá 100%, verdade, se meu usasse saia, eu não estaria aqui, o Dorival Júnior, temos de parar de amadorismo, tem que cobrar para o time melhorar, chega de tudo, demitir treinador, deixa o Tite trabalhar, o Antônio Antero, boa tarde, amigo, Antônio Anorato, Medina Péu, e 4, 4, 2 é melhor para nós, a Cláudia, oi Marta, o Wellington, o Marquinhos, o cara disse que o Pedro não é atacante para o Flamengo, é sério isso? Parei por aqui, fui, Marquinhos, o Pedro não é atacante para o Flamengo, mas é para o Palmeiras, é para o Santos, para o São Paulo, só não é para o Flamengo, nada do Flamengo presta, o Alex Silva, São Paulo está muito mal, entre o meu campo e a Zago, falar 100% de verdade, se meu pai já saiu, eu não estarei aqui, o Emerson Batista, o atleta de Goianiense, sempre dá trabalho para o Flamengo, no começo do Brasileirão, a Macarno, Antério Figueiredo, estou meio sem tempo, trabalhando muito, mas estamos focando no projeto, a Marta Cito, pois é, Guardiola, não vi ninguém fazendo esse comentário, o Adilson Carvalho, Marquinhos, todos os times do Brasil tem raiva do Flamengo, porque o Flamengo é o time que fatura mais no fundo, e porque tem a torcida maior, a Medina, time muito espaçado, corre mais e cansa rápido, a Macarno, Guardiola dos comentários, boa tarde querido, boa tarde Kiko, o Emerson Batista, o Tite tem que parar com aquela camaradagem no futebol, tentando ajudar o treinador, e não combina com o futebol, o Gelson Almeida, que é horrível, gramado sem condições, a Kiko, boa tarde Cláudio Cruz, a Macarno, Kiko, boa tarde, o Antério Figueiredo, por conta do jogo de ontem, me envia obrigado, até assistir a mídia podre, até eles estavam assustados, e o Flamengo sim, foi o prejudicado, o Alex Silva, que boa tarde, o Antério Figueiredo, estaria de olhos no seu canal, querida Macarno, a Kiko, boa tarde Macarno, Fábio Oliveira, e se, se aquela bila do time argentino, tivesse entrado no último minuto, contra a Chape, o time inteiro estaria vivo, pois se aquela bola entrasse, a Chape seria eliminada, na sul-americana, é, o Kiko, boa tarde Alex Silva, Joel Brito, Marquinhos Felipe Mero, tem razão, quando chama Neto de bobão, a imprensa paulista, só fala mal do Flamengo, vamos acreditar na ação, o Afonso Brito, e se o Zico tivesse feito gol, na final contra o Vasco, em 76, no último pênalti, teríamos mais um título, se não tivesse perdido o pênalti, contra a França, teríamos um título mundial, pois é, o Cleve, o pênalti, jogador do Vasco ontem, foi igual àquele lance, do Dela Cruz, contra o Fluminense, que não foi marcado, chutou o tornozeiro do cara, o Sandro Silva, arbitragem baseira a base, o Jorginho Camaracite, mexeu mal, ficou louco, colocando só o atacante, deu sorte que ele está perdido, com o elenco, a Marcardo, muitos torcedores do Flamengo, são facilmente influenciados, se contaminam com o veneno dos antes, o Flá jogou mal, mas não é terra asada, concordo plenamente com você, Marcardo, o Vovô da Nação, boa tarde amigo Marquinho, tudo bem, você com a sua paciência demais, aturando esse besterol todo aí, o Emerson Batista, Marquinho, depois que nós ganharmos do São Paulo, é quem é o próximo adversário? O Palmeiras, domingo é o Palmeiras, lá no Alias Parque, a Cláudia Moraes, mas o Chico Garcia, fez curso de arbitragem, não poderia dar uma de clubista, mesmo o jogo aberto, sendo um programa mais humorístico, quando começa o debate, a Manuela Karim, boa tarde Marquinho, grande Manuela, o Afonso Brito, o Flamengo, precisa jogar com dois volantes, o Flabicho, temos que nos espelhar no profissionalismo do Palmeiras, fato pelo bem do Flamengo, que profissionalismo é esse Flabicho? Que profissionalismo é esse? Que deve 700 milhões de reais, esse é o profissionalismo? O Antero Figueiredo, pois é Marquinho, o Zuaíton Lucas foi agredido, e o Arrasqueto também, mas ninguém fala nada, a não ser em Varmingo, quando na verdade, o Mengão é quem foi prejudicado, e aí vem os antes camuflados, o Emerson Batista Marquinhos, quem foi melhor é Tô Albina, logicamente que foi Albina, o Francisco Cardoso, olá, boa tarde Marquinho, torcedor Raiz, acabou a maioria, é tudo torcedor fraco, felicidade, o Júnior Santos Marquinhos, eu só vou comemorar a vitória de ontem, se ele ganhar do São Paulo, pois eu não, eu vou comemorar de ontem, vou comemorar de São Paulo, as duas, o Vô da Nação, todo mundo fala que o programa do Neto é ruim, meu pai estava vendo ontem, puxa vida, como eu rei, trairido, o juiz errou em tudo, o Flá 100%, a última derrota do Flamengo foi justamente contra o São Paulo, a Fernanda Peneda, é porque o Cás divulgou a lista da agenda desse mês, e não consta o julgamento dele, vamos ver, vamos ver, o tempo é o senhor da razão, o Zé Francisco do Santos, boa tarde Marquinhos, o Tite ontem foi um verdadeiro Paulo Souza, e o time em campo foi aquele bando, igual aos times que o Domine escalava, o Antero Martacito, andei um pouco nos correm-correm da vida, e quase nem tive tempo para estar na live, hoje está um pouco mais tranquilo, a Marta, oi Kika Lindo, o Cláudio Cruz, oi Fernanda Penedo, o Júnior Santos, o Rafael Costa, Cláudio Cruz, boa tarde, o Júnior Santos Marquinhos, vou me arrumar para ir à escola, muita saudade por seu pai, você é 10, valeu meu amigo, estamos juntos, o Rafael Costa, boa tarde Marquinhos, estou nesse barco, o resultado disse, com muita fé, estamos juntos, o Cláudio Cruz, boa tarde Rafael Costa, você estava sumido, o Cláudio, final do ano, coro da torcida no Maracanã, fica Tite, fica Tite, o Valdirão Assunção, o Carlinho, boa tarde Marquinhos, Cláudio Cruz, você também, a Lirge e Raquel, são analfabetos funcionais, o Cláudio Cruz, fala aí Fernanda, o Cláudio Souza, eu repito, quem gosta, mas eu sou fora Tite, jamais poderia estar na cadeira de treinador do Flamengo, Luciano Monteiro, o Alan, era para ter entrado, não o Gerson, principalmente com um gramado ruim, para quem passou muito tempo sem jogar, o Evan, treinador fraco, 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 Cláudio Cruz, Rafael Costa, sempre por aqui, Rafael, galera, vamos deixar o like, o Guti Leite, a torcida do Flamengo, sabe que o Atlético Goianiense, tinha vários jogos sem perder, o Elton Ferro, Marquinhos, na anse e na loucura de repetir 2019, a torcida pede troca de treinador, a cada jogo do Flamengo, às vezes eu acho que 2019, foi nocivo para essas questões, pode ter certeza que foi, pode ter certeza que foi, Luciano Bertinato, boa tarde Marquinhos, acabei de me inscrever no seu canal, um abraço aqui de Orofino, Minas Gerais, pô meu amigo, muito obrigado, espero que você goste, que continue conosco aqui, muito tempo, e um abraço para Orofino Sul, Orofino no Sul de Minas, o Antério Figueiredo, concordo com todos, queremos resultado, mas ele não é o Megão, que eu quero ver jogando, mas é o que temos, e iremos melhorar, o Evandro, para mim, já para estar fora, fora retranqueiro, o Gil Delcio Amida, boa noite Marquinhos, não estou gostando desse tite, no meu Flamengo, a Macardor não é desculpa, mas as condições do gramado, eram desfaventas, o estilo de toque de bola do Flamengo, a bola perecava demais, o Flamengo Cláudio Cruz e Macardor, é gabizete, ela não aparece mais em live do Flamengo, não comemora mais vitória, ela morre de inveja do Pedro, o Rafael Costa, Macardor, boa tarde minha linda, só tem o título treinador do Brasil, o Elvis Clínger, faltam 74 likes, para deixar o meu agora, vamos ver aqui os likes, faltam exatamente 36, para a gente bater aí, os 500, o Vôner Assunção, aqui tem uma turminha, que acha que quando criticamos, nos ataca sempre, com argumento de falso flamenguista, tudo bem, deve ser uma turma, que ainda mija na cama, o Macardor, o Claudio Cruz, deve sonhar comigo, se você praticar, os 3F, viverá feliz, o Antério Figueiredo, engraçado, todos cobram do Mengão, que o Maracanã esteja no tapete, quando os outros estados, pode ser qualquer passo, que está tudo bem, Marta e Marisete, beija, Marilene Martins, concordo, Marta Cito, começaram o campeonato, ganhando é sempre bom e positivo, Leandrão Moreira, Fortaleza 1, Flamengo 2, no Ceará em 19, não foi um grande jogo do Flamengo, mas naquela época, o que esperávamos era o resultado, agora a torcida, que é show todo jogo, não, a torcida do Flamengo, o Flamengo é o único time, que não pode jogar mal, não pode empatar, tem que vencer todo jogo, e tem que vencer jogando bem, de preferência, de goleado, o Damião Batista, boa tarde, Marquinhos, sou flamenguista, mas não estou vendo o Flamengo jogando, já era para estar jogando melhor, o Evandro Flamengo, o Pedro jogou, o Roberto Caldeira aí, Marquinhos, precisamos melhorar muito, para ganhar o título, mas, nós estamos apenas em abril mesmo, né, a temporada é longa, o Marcanor, o Flamengo já fala mais, que está pouco, o Cláudio Cruz Flamengo, o Flávio Oliveira, é o que eu falo, eu prefiro jogar feio, nem a seleção de 94, que joga bonito, nem a seleção de 82, a Marta Cita, ainda bem, antero, alguns que se dizem flamenguistas, e vivem atacando jogadores técnicos, e os torcedores mais ponderados, e otimistas, a famosa frase cantada, na arquibancada, que torcida é essa, a Marcanor, Rafael Costa, boa tarde, querido, vou, nem recado, as ovelhas anotem, ontem, os três pontos, vieram por conta da arbitragem, nada de mais, discordo totalmente de você, meu amigo, foi nada de arbitragem, não foi decisivo, no resultado da partida, não, Maria Aparecida Ribeiro, o Tite, não é um ótimo gestor de grupo, nada, depois de ontem, isso ficou claro, o Pacini Macard, pelo visto, a galera te ama, a Marilene, mesmo jogando mal, o importante, foram os três pontos, a Solange Barreto, não adianta ler, e saber, regras, se o que vemos em campo, Flamengo é um desastre, no segundo tempo, Flamengo é um time de estrelas, para jogar futebol pífio, a Marca Arnô, Roberto Cadeira, boa tarde, o Flamengo sempre, mãe de, não vou nem, nem negócio de mãe de Santos, o Zé Francisco dos Santos, o Flamengo ontem, estava mais preocupado, com a estreia da camisa nova, do que fazer uma grande partida, e calar a boca dos críticos, a Marta Cito, depois Zé Marilene, o Luciano Monteiro, o YouTube, o Mauro César, fala que não foi pênalti, porque o Flamengo ganhou, porque se o juiz não dá, a opinião era diferente, Cláudio Cruz, Clacal, Roberto Cadeira, o Tite, vai ter que utilizar mais jogadores da base, para disputar as três competições, meu amigo Fábio Oliveira, que é membro do canal, a seleção brasileira de, 94, jogou feio, levantou o Coneco, já em 82, jogava bonito, e foi eliminada, eu que ia levantar a taça, e dar a volta olímpica, Antônio Honorato, Roberto Cadeira, boa tarde, o Gutilete, gente, o Fagner é muito covarde, maldoso, já acabou com a carreira de um jogador, a Marca Arnô, o Passini, o que eu me importar, com as opiniões alheias, manda me internar, o Roberto Cadeira, boa tarde, Antônio, o Passini bloqueia eles, a Rafael Marta Cinto, bem-vindo, Luciano Bertinato, o Alex Silva, o Rafael Costa, boa tarde, o Gil, o Dessa Amida, ele falou, fora Tite, você Tite não, treinador para o Flamengo, a Viviane Mendo, boa tarde, Marquinhos, eu acredito que ainda tem gente da mídia, que disse que não foi pênalti no Brigado, claro que eu digo, tem que matar o cara para ser pênalti, o Claudio Cruz, o Passini levou o Pio, o Rafael Costa, o Alex Silva, boa tarde, meu amigão, por causa do Gramada, Marta Cinto, o Caldeira Guti, Rafael Costa, Antério Figueiredo, exatamente Marta Cinto, mas foi o que comentamos no pós-jogo, um monte de antipisseus, torcedores atacando o Flamengo e o Tite, dizendo que fomos ajudados no par, o Manoel Nóbrega, boa tarde, você sabe o resultado do jogo das meninas, dois a dois, Claudio Firmo, Marajá do Sena Maranhão, boa tarde, a Solange Barinho, Deus te abençoe, Macanô, estou aqui, arriada com gripe, olha aí, a Ivanete Soares, boa tarde, parece que foi só o Flamengo que jogou ontem, eles não viram um jogo horroroso do Palmeiras, mas falaram alguma coisa, o Guti Leite, os palistas querem jogar o Tite contra a torcida do Flamengo, os torcedores inocentes caem nessa, Dalbert é o novo reforço do esporte, quem que quer saber de esporte recife aqui, Eduardo Souza, para, eu já te disse, fala do Flamengo, tem mania de ficar falando em outros times aqui, aqui é live de Flamengo, não é live de esporte recife, não, principalmente de esporte recife, a Marta Melhora é só, o Marco Aurélio, boa tarde, qual a escalação que o senhor coloca ali, importante, são os três pontos, ah, temos que esperar, né pessoal, amanhã que a gente vai ver quem são os jogadores que estão disponíveis, Pedro Silva, o Flamengo também um dia já foi o melhor do Brasil, a Maria Penseção, boa tarde meninas, a Marca Arnau, o Solange Barinho, amém, querida, Deus vai te curar, fé no Pai, pois é, Guti, os sábios não entendem isso, o Flacen, é que tem muita gente que não assiste as partidas do Flamengo, que são transmitidas pelo Premier, o Pedro Silva, nossa torcida é maior sem dúvida, porém, torcida não ganha jogo, o Roberto Cadeira, Marquinhos se ofla, não entendi, campeonato brasileiro é totalmente diferente, difícil e cansativo, Roberto Cadeira, se o Flamengo ganhar uma das três competições, já estarei satisfeito melhor do que não ganhar nenhuma, o Flacen é um sempre, é um sempre um prazer estar aqui debatendo assuntos futebolistas com você, Marquinhos e o pessoal do chat, que realmente entende sobre esse esporte mais futebol, a Dilson Marquinhos e o Bolívar perdeu ontem para o San Antônio de 1x0, o Antero Figueiredo também concorda contigo, mas o povo vão das lives, quer ver terra arrasada, e só para isso que eles vêm até aqui para reclamar, o Pedro Silva e o Tite chegou no Flamengo em outubro de 23, e até agora o time não engrenou, e já está na hora de trocar o treinador, o vovô da nação, rua Marquinhos, até o Gerson Canhotinho de Ouro esclachou a arbitragem, falou que estava tudo errado, o juiz errou em quase tudo, deu zero para o juiz, então o Gerson também viu outro jogo, o Adilson Marquinhos, o único time do Brasil sem dívida é o Flamengo, Silvio José Nicolau, o Bragantino também não tem dívida, Silvio José Marquinhos, se na minha avó existisse, se sem minha avó não existisse, minha mãe não existiria, eu teria nascido, Francisco Cardoso, olá, boa tarde Marquinhos, os torcedores raiz parecem que estão acabando, só vai ficar os torcedores Nutella, a Marta Cito, Ivanete, queria ser torcedor, está muito chato, o Wellington, o Marquinhos Neto é aquele que cuspiu no ar, está explicado, é esse mesmo, o Raio do Santos, a Paulo Estrada tem muita raiva, quando o Flamengo não joga nada, ainda consegue ganhar, vamos ver aqui os likes, né pessoal, já somos 489 likes, faltam só 11 para a gente bater, Jorginho Camaral, os canais só falaram do jogo do Flamengo, e o do Vasco, o Grêmio, o Corinthians e o Atlético, não mais menhão na audiência, o Alex Silva, qual o seu análise sobre o Lohan, nesses dois jogos, tem entrado bem, né pessoal, mas não veja essas coisas de extraordinário não, é porque quando a torcida quer apoiar um, ela apoia, bastou o mínimo bater um escanteio, já virou o craque do pedaço, tem muita, tem muito que engrossar o pescoço ainda, o Lohan, o Flacen na flash call, mostrou que o autor do gol do Santos Antônio, foi o meio campista Daniel, que acabou de deixar o Maranhão, para o clube, o Hilton Dato, qualquer alteração, proposta diferente, da efetivada pelo título, será melhor, porque não será testado no campo, deixa o técnico trabalhar, o Flaco continua invicto em 24, é o único do futebol brasileiro, o Afonso Grito, até o Zé Elias, falou que o único prejudicado, foi o Flamengo, o bobão do Mauro César, que é like contra o Flamengo, fez escola com Neto Pilhado e André Rocha, o Antero Figueiredo, pois não é Marta Cito, mesmo com o gramado horrível, os adversários batendo até na mãe, se ele entrasse de uniforme de futebol, e ainda conseguimos a vitória, dura e valiosa, marcador na década de 90, ganhado o Vasco por 1 a 0, era festa a semana inteira, hoje se perder reclama, se ganhar reclama, pois não jogou bem, eu amo essa torcida, pois é, hoje em dia está muito complicado, a Marta Cito, na minha opinião, o Grêmio foi muito prejudicado ontem, o Josinildo, a vitória de ontem, eu já comemorei agora, é de quarta e domingo, se Deus quiser, o Júnior Sando Marquinhos, é saúde, para o seu pai escrever errado, sem problema, sem problema não, muito obrigado, o Flacen, é a melhor equipe da Bolívia, é o Destrônico de meio, o Bolívia está ruimzinho, o Edson Félio, boa tarde Marquinhos, mas o Bolívia não ia dar um sacode no Flamengo, o Eduardo, tu muda muito de opinião, meu, tu é sempre aquele que está ganhando, se o Bolívia perde, ele já não é o melhor, aí o Destrônico ganha, o Estrônico é o melhor, o Irabian, Nuna, boa tarde meu amigo, Roberto Caldeira, Jota Jota, já estava caindo de ladeira abaixo em 2020, Jota Pires, boa noite Marquinhos, tira até o momento, não conseguiu extrair o melhor de cada jogador, não temos esquema de jogo, a Cláudia Moraes, depois desse gramado de ontem, não vou mais reclamar do Maracanã, o Carlos Costa, boa noite Marquinhos, salve para São Paulo, capital, esses torcedores de São Paulo e Marquinhos aqui em São Paulo, os antes piram com o Flamengo, mas houve também um pênalti não marcado para o Vasco da Gama, o Flá, só arbitragem vergonhoso nessas partidas de ontem, o Alex e o Marquinhos, o André que participa da Jardim com o Deco, é um corneteiro de primeira, nada está bom, é o estilo dele, Carlos Eduardo Popó, boa tarde Marquinhos, é porque ele dá audiência pessoal, porque dá audiência, o Antônio Figueiredo, já repararam nos comentários de qualquer canal, quando estão narrando o jogo do Mengão no Maracanã, e lá viam falar que o gramado estava um pasto, e que isso é mais aquilo, a Marta Cito, não estou falando, o Flá me referia à repercussão, e não ao mimimi da torcida, que se é o vitorioso, entendeu, a Maria Conceição Marquinhos, o torcida está com saudade do ano passado, o Jorge Camará, hoje peguei meu ingresso para a quarta-feira melhorar, vamos melhorar diante da nossa nação, com certeza, num gramado maravilhoso, e na nossa casa, nós vamos ganhar do São Paulo, Carlos Eduardo, boa tarde Marquinhos, boa tarde Marquinhos, boa tarde Marta Cito, Gustavo Dessé, boa noite pessoal, sou eu, mais alguém que está receoso com essas últimas atuações de Megão, Luiz Mael, Flamengo presidente do lateral direito, a Marta Cito, quem está certo ou errado, a Marilene Martins, calma nação, o Flamengo vai melhorar, estamos só no começo da temporada, o Roberto Megão, membro do canal, Marquinhos, tem uns youtubers que estão inventando muitas coisas, cortei um monte deles, sou otimista com o meu Megão, nós somos meu amigo, a Marta Cito, Popó querido, a altitude Goiânia, o Dilson Brito, boa tarde Marquinhos, eu acredito no Megão, sim, o Francisco Cadozo, eu estou com muita fé no Megão, que se lasca o torcedor Nutella, o Deco está correto, a Alex Silva tem que cobrar mesmo, estão jogando bem a Marta, a expectativa, o que a senhora Macarnot quis dizer com isso, de 3F, a Marta Cito, verdade Conceição, quero os três pontos, quero apoiar o meu Megão e ganhar, tá, sou Alex, o Flá, 100% às vezes, acho exagerado alguns pontos, a Marilene Martins, enquanto isso, mesmo jogando mal, se fôssemos ganhando assim mesmo, é bom pensar nos três pontos, o Antero Figueiredo Marquinhos, coloca uma tecla aí no seu canal, para direcionar o Eduardo e outros, que só falam em outros times, para que sejam levados de imediato para lá, pois isso já está cansando, o Matheus Felipe, meu time para a quarta roça, e Varela Fabrício Bruno, Léo Pereira e Cleiton na lateral, Alain, Igor Jesus, Dela Cruz, Bruno Henrique Carlinhos, e Gerson, pessoal, o Ayrton Lucas vai jogar, e o Varela deve jogar também, o Raimundo Silva, porque você sendo nordestino, tem raiva do esporte, eu não tenho raiva do esporte não, e também não tenho amor por ele não, e outra coisa, você vê o que a torcida do esporte faz com a torcida do Flamengo, Raimundo, você é que parece que não é flamenguista, me desculpa, você, que mundo você vive, amigo, que mundo você vive, porque o que a torcida do esporte faz com a torcida do Flamengo, já seria um bom motivo para mim não gostar deles, mas eu não tenho raiva de ninguém, pessoal, não tenho ódio no meu coração não, Cláudio Cruz, boa tarde, Matheus Felipe, a torcida do esporte, o Flamengo é do Ceará, Gelson, Marquinhos, já temos a volta do Gerson, Matheus Felipe, boa tarde, Cláudio Cruz, o Afonso Brito, o dia que a torcida do Flamengo vai acordar e parar de dar audiência para o Mauro César, um bombom, que adora humilhar a nossa torcida, vocês verão, Mengão, te amo, Jefferson, e que a torcida quer São Paulo de volta, Madelene Martins, vamos apoiar nosso time, o nosso treinador, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, o Antério Figueiredo, pois é, os paulistas ao invés de se preocuparem com as carniças dos times deles, não estão jogando nada, não tem que ficar embaraçando o nosso, Escadinha Domingão, salve Marquinhos, o Egídio ganhar, quarta e domingo, respirar fundo, e buscar a vitória na Bolívia, o Afonso Grito, não vejo o jogo dos antes, é que subiu aqui, não vejo dos antes, só vejo o jogo do Flamengo, Zé Francisco Santos, só o golaço, o Dela Cruz, e os três pontos Marquinhos foram as únicas coisas menos infelizes de jogo de ontem, por aí, Roberto Caldeira, até o JJ não faria o mesmo sucesso, o Adilson Marquinhos, qual é o melhor Flamengo Teta da Libertadores, qual é o melhor Flamengo Teta da Libertadores, ou o Enia Brasileiro, ah, para mim é o Teta da Libertadores, que nos dá a possibilidade de disputar o Mundial, a Marta Cita, agora vejo alguns torcedores que não gostam e querem que os outros fiquem criticando o tempo todo, e ironizam quem discorda dos corneteiros, o Eliseu de Paulo Marquinhos, a sua live sem o Eduardo fica um pouco sem graça, KKK, ele é o doido de pedra, o Matheus Felipe Renata Ruel da ESPN, disse que não foi pênalti no Bruno Henrique, que essa mulher não entende nada, quando essa mulher falar alguma coisa a favor do Flamengo, aí você pode mandar rezar a missa para ela, a Marta Cita, o Eugênio e o Tondalto, ganhamos a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, invictos com o maior número de gols, sofridos com o artilheiro com o maior número de gols, e estamos invictos nesse ano, o Fábio e o Burro de Recife, o principal objetivo foi alcançar os três pontos mesmo jogando bem, o Ayrton não deveria ter jogado na direita, era para Cecília, o Fabrício e o Bruno Ortiz e o Leal Pereira, o Fabrício Fazenda lá está na direita, oi Marta Cita, o Adilson Marquinhos, o que o Neto ganhou para ser craque Neto? Não sei, ele é do meu tempo, mas eu não me lembro desse craque Neto não, o Antério Figueiredo, antigamente vivíamos num estado de graça, torcendo pelo Mengão, agora temos que aguentar a nossa própria torcida, reclamando e nos julgando, pois apoiamos de todas as maneiras, o Adilson Marquinhos, o esporte sonha em seu Flamengo, pois é, o Sauray Oliveira, o Flamengo contra tudo, até contra as depressivas de plantão, o Ismael, melhor torcida do Nordeste, é o Rubro Negro do Vitória da Bahia, o Matheus Felipe, ninguém é obrigado a torcer para o clube do Nordeste, não só porque a pessoa mora no Nordeste, eu mesmo moro na Bahia, e não torço para o Bahia, o Val Vieira, boa tarde, Marquinhos, nós temos que valorizar a vitória do nosso Mengão, não jogou bem, mas a vitória é mais importante, não tenha dúvida, eu valorei demais, estou muito feliz, o Antério Figueiredo, concordo, por isso mesmo, já retirei inscrições de muitos destes sem noção, e só vem o Marquinhos, a Marta, ótimo comentário, Soraya, o Leandro Rosa, boa tarde, Marquinhos, acredito que o Scott Machado é irmão do Delacruz, são muito parecidos, parece, mas não são não, a Marta, cito, ótimo comentário, a Dilson Marquinhos, aquela penalidade do Esporte de 87 vai acabar 11 a 11, o Zé Ferreira, boa tarde, amigo Marquinhos, temos que jogar e ganhar, se for jogador bem ou não, o que vale são os três pontos, o Flá 100%, o Delacruz é primo do Claudio Cruz, que está aí no chat, o Alexio Neto, era tão craque que nem o Lazzaroni, que eu vou correr para a Copa de 90, Roberto Caldeira, para mim também seria o tetra da Libertadores, pessoal, eu talvez faça a live 8h45, tá bom, fiquem atentos aí, se meu pai já estiver ali tranquilo, eu farei a live 20h45, a Solange Barieiro, concordo com o ouvinte, o Eduardo é o contraponto da live, fala algumas coisas indevidas, mas é legal, o Adilson Carvalho, Marquinhos, que é uma coisa que o Neto fez, um gol de falta no Flamengo, no Maracanã, o Flá 100%, a torcida do Esporte Apel do Nordeste, deixa eu ver os likes aqui, pessoal, nós somos exatamente, já atingimos os 500 likes, viu, pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, o Afonso Brito, quero ser campeão brasileiro, duvido que um time brasileiro será, campeão da Libertadores na casa dos argentinos, Flamengo será, nós faremos a final lá em Buenos Aires, dia 30 de novembro, se Deus quiser, nós vamos sair de lá campeão, e eu estarei lá, quarta, Alex Silva, quarta é o São Paulo, Erika Silva, boa noite a todos, Zé Ferreira, não vejo mais esse programa de TV, só falam em mim, pois é, mas a galera repercute mesmo, Pedro Silva, o Flamengo jogou bem contra o Nova Iguaçu, milionários, Atlético não joga, só faz um bom tempo, Anderson 88, esse Eduardo, não, calma, não precisa ofender as pessoas, o Hilton Santana, boa noite, Marquinho, tem uma parte da torcida que quem vê o Flamengo, terra arrasada igual o ano passado, pois é, não perdemos para ninguém esse ano, viu, para ninguém, Aérica Silva, qual sua liga, Marquinho do Cartório, como funciona, canal Marquinhos Flassoção, você é a aposta, né, e a gente vê quem é que no final, chega lá em primeiro lugar na liga, eu estou em 49, não, 31, parece, né, Maria José, boa noite, Marquinhos, o jogo de quarta-feira vai passar na TV aberta, TV aberta, Globo, hein, Globo, quarta-feira, nove e meia da noite, no Maracanã, pode ter certeza disso, viu, vamos lá, vamos lá, estamos já quase nos finalmentes, né, pessoal, estamos já nos finalmentes, pessoal, vamos botando o nome aí, para que eu possa me despedir de vocês, tá bom, uma live sensacional, né, muito boa mesmo, e vamos ver se eu consigo fazer às 20h45, né, o Antero Figueiredo, Marquinhos, meu computador Vascaína atacou de novo, para o, aqui no like 385, ainda bem que as mensagens estão indo bem, Raimundo Silva Souza, para o ACBF, o campeão de 87, o esporte está explicado, valeu, Raimundo, o Flá 100%, eu não posso falar nada sobre a acusação de John Textor, eu só posso falar o que eu vi, como é que eu vou falar de algo que não tem provas, Adson Batista, presidente do Atlético, com o Alex Silva, valeu, Marquinhos, Zaira Maria, estamos juntos, Afonso Brito, botem o nome aí, pessoal, Antônio Norato, valeu, meus amigos, Pedro Silva, Cláudia Moraes, tchau, Marquinhos, valeu, Haroldo Oliveira, valeu, 20h45, me procure aqui, se eu tiver condição, farei a live com o maior prazer do mundo, Matheus Felipe, entrei agora na sua liga, vai lá, vamos brincar lá, vamos brincar lá, que vai ser bem bacana, a Marta Cito, uma pessoa fica com dois perfis na live, uma falando mal, e outra mediadora situação infantil, o Val Vieira, Marquinhos, as mídias paulistas falando que não foi pênis do BH, quem tem boca diz o que quer, a Marilene Martins, Leandro Rosa, José Francisco dos Santos, o Jorginho Camará, grande, grande presença dessa galera que prestigia aqui, o Hilton Rocha de São Paulo, Maria Conceição, boa noite Marquinhos, o Silvão Chaga, nosso lá de Sergipe, nosso amigo, Vanilson Andrade, Antero Figueiredo, Rosivaldo Pereira, Francisco Cardoso, Neto, tinha que lembrar dos gols que o fígado, o Roberto Henamente fez na curtinha dele, Wilton Santana, Anderson 88, Valdenilson Pedé, show Marquinhos Azul, Valdenilson, que é o homem do portão 10 do Maracanã, qualquer dia desse eu chego lá, para ele me botar para dentro do Maracanã, olha aí, olha aí, Valdenilson, como eu sou enxerido, Antero Figueiredo até lá, Dilson Carvalho, o Nunes do Rio de Janeiro, valeu meu amigo Nunes, Fla 100%, vamos lá, vamos lá, vamos lá pessoal, coloquem um nome aí para me falar o nome de vocês, o Cláudio Souza está na área, boa noite, boa noite Marquinho, boa noite meu amigo, seja bem-vindo, Marquinho Silva, meu xará, abraço meu xará Marquinho, grande Marquinho, estamos juntos, é isso aí, vamos lá, vamos lá pessoal, botem um nome aí que eu vou dizer, Marta Cito, até Antero, vamos lá, estamos já nos finalmentes, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é isso aí, vamos ficando por aqui, me procure às 20h45, se eu tiver condição de fazer, eu farei, se eu deixar meu pai tranquilo, pode ter certeza que eu farei essa live aí, às 20h45, para a gente bater papo de Flamengo, Adilson Carvalho de Oliveira, Alexandre França, Alexandre França, é o Xande Flala de Poço na Bahia, o Fla 100%, valeu, estamos juntos, saudações, rubro-negras, fui meus amigos, tchau. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre...